A presidência nos termos do pará primeiro do artigo 72 de movimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Obrigado. A primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem finalidade de debater o projeto de lei 3.676, 2016, que dispõe sobre licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens no Estado. Obrigado. 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 A gente pode expor um microfone aqui embaixo. A presidência vai convidar a tomar assento na primeira fila, uma vez que não há espaço aqui na tribuna, as seguintes autoridades. O senhor Hidalbrando Canabrava Rodrigues Neto, subsecretário de regularização ambiental da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Suram, representando o secretário de Estado, doutor Germano Vieira. Também o senhor Renato Teixeira Brandão, presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente. Do senhor Antônio Lopes de Carvalho Filho, representando o defensor público-geral do Estado de Minas Gerais, Gério Patrocínio Soares. Da excelentíssima senhora promotora de justiça, representando o Ministério Público de Minas Gerais, Gisele Ribeiro de Oliveira. Obrigado. Doutor Andressa, não veio não, não? Obrigado. Doutor Andressa, não veio não. Doutor Andressa, não veio não, não? Está atualizado aqui, não? Representando a doutora Andressa de Oliveira Lanchotti, coordenadora promotora de justiça do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente, como patrimônio cultural, habitação e urbanismo. Calma. Maria Tereza Viana de Freitas Corujo, membro da Coordenação do Movimento Pelas Serras e Águas de Minas. Senhor Jocely Jaison José Andrioli, dirigente nacional do Movimentos Atendidos por Barragens. O senhor Júlio César Dutra Grilo, superintendente do Ibama, Minas Gerais. Registro, ofício do senhor deputado Noraldino Júnior, com acordiais cumprimentos, gostaria de explicar, a vossa excelência, a minha ausência dessa importantíssima reunião, em virtude de compromisso na de árvores anteriormente marcados. Desde já coloco na disposição dessa comissão e de seus doutos membros para contribuir no que for preciso para esse importantíssimo tema. E também um facsímile do CINDIESTRA. Acabamos recebendo a convocação às 16h26. Não há tempo hábil para convocarmos representantes de CINDIESTRA, justificando a ausência do CINDIESTRA. Senhoras e senhores, deputados, senhores e senhores presentes, convidados. É uma determinação do presidente dessa Casa, o deputado Agostinho Patrus, que a gente vote amanhã, ou no sábado, ou mais tarde da segunda-feira, esse projeto de barragens. A Casa deseja dar uma resposta rápida, a legislatura começou há 20 dias, então nós contamos com a compreensão de todos. Essa audiência, ela é propositiva, nós vamos buscar subsídios para que a gente possa acabar de ajustar o relatório. Vamos tentar, com subsídios aqui colhidos, que a gente possa fazer um relatório bem à altura que essa Casa precisa de dar. Obrigado. 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 Então, senhoras e senhores, que a gente seja sucinto, para que a gente possa contribuir, para que a gente possa aprimorar esse relatório. E, de preferência, se alguém quiser fazer algum pedido de alteração no relatório, oferecer algum subsídio, que possa, inclusive, fazer escrito ou usar os microfones no devido momento. A senhora deseja usar a palavra pela ordem? Sim. A senhora tem cinco minutos para, pela ordem. Bom dia. Eu pedi uma questão de ordem, porque, primeiro que nós fomos surpreendidos ontem com essa convocação dessa audiência pública, para tratar do PL 3676, a partir da proposta da Comissão de Administração Pública, sem qualquer disponibilidade ou visibilização do texto. Estou sendo surpreendida com o presidente da Câmara, dizendo que nós, hoje, vamos aqui tratar de contribuições para um PL, um texto que essa Câmara, que essa Câmara quer aprovar hoje ou quer fazer o seu relatório a partir dessa audiência pública. E, a nosso ver, isso é extremamente grave, isso viola qualquer princípio da transparência. Porque, como é que nós estamos numa audiência pública aqui, para trazer contribuições a um relatório da Câmara de Administração Pública, sem ter sido disponibilizado para a população, não está no site, não sabemos o que está, no que eles querem propor. Como nós vamos dar contribuição em algo que não se conhece? Para nós, isso aqui é uma audiência pública nula, no sentido do objetivo, porque o texto tinha que ter sido compartilhado antes, além do mais deixar claro, senhor deputado João Magalhães, não é nessa legislatura que esse assunto está sendo tratado pela primeira vez. Essa Casa recebeu, no dia 5 de julho de 2016, um projeto de iniciativa popular, com mais de 56 mil assinaturas, com um texto construído junto com o Ministério Público, abraçado com a sociedade civil, que, num tempo recorde, conseguiu essa quantidade de assinaturas, e a Comissão Extraordinária de Barragens, que deveria ter sido CPI em relação ao rompimento da Samarco, apresentou, na véspera, dia 4, um projeto de lei sobre segurança de barragens, que não trata realmente de segurança de barragens, para que o de iniciativa popular fosse apensado ao primeiro. E ele ficou invisível nesta Casa, houve toda uma mobilização do Ministério Público nossa para que isso se transformasse na coisa certa. O ano passado se contou com o apoio do deputado João Vitor, que na Comissão de Minas e Energia chamou antes, o que é que vocês veem em relação a esse projeto de lei que veio da Comissão de Meio Ambiente. E nós ficámos meses tratando disso, e foi apresentado um substitutivo, e naquela reunião da Comissão de Minas e Energia, os três deputados votaram contrários ao substitutivo apresentado, que era o PL Mar de Lama Nunca Mais, com mais aprimoramento, arranjaram uma estratégia de que aquele projeto substitutivo nem poderia ser considerado substitutivo, porque tinha sido perdido o prazo. E aí o deputado, a nosso pedido, entrou de novo com o texto para ficar constando nessa Casa, que tinha pela segunda vez um projeto de lei que trata realmente de segurança de barragens, das novas barragens, auto-aumentos, ampliações. E esse projeto, de novo, ficou apensado a 3676. Em novembro, fomos chamados pelo deputado João Magalhães e pelo Rogério Correia para uma reunião, fomos surpreendidos com o setor mineral lá. Mais uma vez era, vamos tentar um consenso. E a proposta que estava lá era, nem punha a questão de que fica proibido barragens de rejeito com pessoas na zona de auto-salvamento. Então, o que está acontecendo aqui hoje, para nós, é muito claro. É uma estratégia de deputados dessa Casa de fingir que querem aprovar finalmente uma proteção e uma questão de segurança de barragens e mentindo para a população, porque se nem divulgam o texto com antecedência suficiente para a gente ver se tudo que está no 5316 está no texto e se, por acaso, tem alguma coisa melhor. Isso é uma estratégia grave, violenta, ilegal e nós não vamos aceitar. Nós não vamos aceitar. Isso é muito grave depois de duas tragédias. Se o meu tempo acabou, eu encerro a minha palavra e era isso a minha questão de ordem. Se o texto não foi disponibilizado, não há como, nessa reunião, se entender que haja contribuições, algo que não se conhece e que isso valha para fazer um relatório para que essa comissão encaminhe isso como manifestação da sociedade. Tem que ter um mínimo de ética, de responsabilidade, depois dessa segunda tragédia, com centenas de pessoas mortas e mais um rio. Por favor, basta. Não dá para a gente continuar engolindo isso. Pela ordem, presidente. Me inscrevo também pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Vamos iniciar, já que vocês são autores, vamos iniciar a audiência pública. Eu queria só um pela ordem antes. Sim, tem vossa excelência a palavra. Presidente, eu queria primeiro desejar um bom dia a todos, que aqui se encontram, sejam muito bem-vindos. Talvez alguns não me conheçam, eu sou o deputado Sargento Rodrigues, faço parte dessa comissão, e eu entendo toda a indignação aqui manifestada pela senhora Maria Tereza. Toda ela eu compartilho absolutamente por tudo aquilo que essa casa deixou de fazer no momento que deveria. Eu sou hoje autor de um pedido de uma comissão parlamentar de inquérito, cujo pedido contém 74 assinaturas de deputados, que até o presente momento ninguém retirou as assinaturas. Tudo o que a senhora disse em desabafo, eu concordo plenamente. Eu só não concordo quando a senhora fala deputados desta casa. Aqui nessa casa também tem deputados sérios, honrados e trabalhadores. E eu faço parte desse bloco de deputados sério, honrado, e que trabalha todos os dias nessa casa, de segunda a sexta-feira. Quero deixar claro para a senhora e para os demais convidados que nós estamos aqui hoje com o intuito de não ouvir sim sugestões, de ouvir propostas. O próprio fato de já termos aqui um PL e que foi amplamente discutido com dezenas de ONGs, que teve contribuição também do Ministério Público, já é um ponto de partida. Muitas coisas que estão nesta proposta podem ser aqui incorporadas. Eu disse ao relator ontem, eu disse ao deputado Oswaldo Lopes, que acabou de chegar, já disse à deputada Beatriz Serqueira, tenho dito para o deputado João Vítio Xavier, com quem eu tenho conversado muito sobre essa matéria, que nós não vamos abrir mão de um texto que contemple o conjunto da sociedade. Nós não vamos abrir mão de um texto nem um parecer que contemple o conjunto da sociedade. E isso a senhora pode ter absoluta tranquilidade. Não só aqui na comissão. Porque se este texto não for aquele que nós... Porque a comissão é formada por sete deputados. A comissão não é formada apenas pelo presidente e relator, não. A comissão são sete deputados. E para aprovar um parecer tem que ter maioria simples. Ou seja, quatro deputados têm que estar de acordo com o parecer. A senhora pode ter absoluta certeza. Quando eu pensei em abrir a CPI, é porque a minha cabeça não para de pensar nos corpos que estão lá debaixo da lama até hoje. Nas vítimas que aconteceram. Ontem eu procurei o presidente dessa casa mais uma vez. Eu falei, olha, não existe nenhum outro fato que possa acontecer o que tem acontecido durante os últimos 50 anos nesse Estado. Durante os últimos 50 anos, talvez até 100 anos, que não justificam a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, como a que nós estamos propondo. Então, eu só queria, dona Maria Tereza, com absoluto respeito, respeito à indignação da senhora, respeito à indignação de todas aquelas famílias que lá se encontram desesperadas, e todas as outras pessoas que ainda estão morando às margens das barragens, que nesta casa tem pessoas que pensam diferente um do outro. E tem deputados e deputadas corajosos nessa casa, que não se curvam aos desmandos dos proprietários de mineradoras. Aqui tem pessoas do bem, pessoas que querem realmente representar a sociedade. Então, eu quero tranquilizar a senhora nesse sentido e dizer que nós estamos aqui hoje, e eu quero pedir ao presidente que a gente faça, e que a gente evite até os embates nesse sentido, para que a gente possa trazer, olha, o ponto A, o ponto B, ou esse substitutivo ficou melhor, porque esse substitutivo traz uma segurança maior para a população nesse aspecto, fala na responsabilidade das empresas, do setor mineral, ou seja, é isso que nós precisamos hoje. Por quê? Se nós construímos hoje um substitutivo que esteja de acordo com todos aqueles que realmente estão dispostos a contribuir e que vem fazer um melhor amparo sobre todos os aspectos, sobre a punição rigorosa das empresas que não cumprirem, sobre o aspecto das licenças que devem ser cumpridas por etapas, sobre todos os aspectos, obedecendo a questão ambiental, obedecendo e respeitando a dignidade da pessoa humana, respeitando, em caso de acidente que não foi o caso, e aí eu quero deixar mais uma vez claro para a senhora que a tragédia de Brumadinho é criminosa, não vem com essa conversa em qual o governador do Estado veio para lá em acidente, em incidente, não tem essa conversa, a tragédia é criminosa e nós sabemos de quem são as mãos dos criminosos, nós sabemos perfeitamente e é por isso que tem que ter CPI. Então, para aqueles que não sabem a força de uma CPI, eu vou esclarecer aqui, enquanto um delegado de polícia leva seis meses para quebrar um sigilo bancário, a CPI quebra em dois minutos. Então é muito importante. Ah, o secretário quer vir aqui, não? Então manda a polícia buscar o secretário. CPI tem poderes de autoridades judiciais próprios, por isso que era o instrumento mais vigoroso e mais forte. E aqui nessa casa tem muitos deputados que querem a CPI, que exigem a CPI e que querem que esse projeto seja um projeto que realmente atenda o interesse da sociedade, do ser humano. É isso que nós queremos. Então, presidente, eu encerro as minhas considerações iniciais dizendo o seguinte, vamos tentar fazer o máximo possível para a gente ouvir contribuições efetivas. Olha, senhor relator, senhor presidente, senhores deputados da Comissão de Administração Pública, nós queremos que insira esse tipo de dispositivo. Nós queremos mais segurança sob esse aspecto. Nós entendemos que o projeto PL 3676 não ficou adequado sob essa ótica. Nós temos essa parte desse substitutivo que nos interessa mais porque ele protege mais a sociedade. Então, sob essas premissas, presidente, eu tenho certeza que a gente consegue avançar. Porque se nós conseguimos avançar no substitutivo à altura, amanhã a gente vota ele em nome da sociedade e encerra. Nós votamos ele em segundo turno. E aí a mobilização será para quê? A vigilância permanente exigindo a CPI, que a CPI nós podemos convidar, inclusive, o MP a fazer parte da Força-Tarefa, a Polícia Federal, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros. Nós podemos trazer os órgãos ambientais competentes para montar uma Força-Tarefa na CPI para que a gente possa punir exemplarmente os responsáveis por mais uma tragédia criminosa no Estado de Minas Gerais. Por início, senhor presidente, são essas minhas contribuições. Obrigado a vossa senhora. Estão de ordem, presidente. Pela ordem. Gentileza, vamos seguir o roteiro da reunião. Todos terão a palavra. Mas vamos seguir o roteiro primeiro. Presidente, mas é uma questão de ordem importante. Eu queria um esclarecimento. Então não vai ter reunião. Presidente. Nós vamos fazer um roteiro. Nós temos um roteiro. Presidente, eu queria pedir uma questão de ordem. É importante a questão. Eu não vou debater o tema, mas é uma questão de ordem. Não é um debate, eu não vou debater. Mas vamos ser mais ligeiros. Eu também queria um esclarecimento. Eu vou... Eu tinha me inscrito, presidente, para essa questão de ordem. Não vou debater o tema e não vou entrar no debate do tema. Todos sabem qual é a minha posição. Vou poupar a todos de ouvir, mais uma vez, eu repetindo o que eu tenho repetido à mesa. Mas eu acho que é uma questão de ordem pertinente. Gostaria de pedir, V. Exª, que faça essa reflexão para o bem do andamento do processo, para que possamos construir. Há um apelo do presidente da Casa, que eu acho legítimo, que acho justo, de que a gente tente votar essa matéria o mais breve possível. Todos sabem do meu posicionamento, de que gostaria de ter uma semana para estudar o projeto. Mas há um apelo do presidente, pela proximidade do Carnaval, e por todos conhecermos o nosso país como é, da gente tentar votar o mais breve possível. Então, eu me predispus a fazer isso. Lutei muito para conseguir o que seria o rascunho do projeto, conseguir através do IBAMA, porque V. Exª teve, e elogio a medida, a sensatez de mandar para o IBAMA, para o Ministério Público, para a Secretaria de Meio Ambiente, e elogio V. Exª por essa medida. No entanto, presidente, há uma parcela que é fundamental, que tenha conhecimento, que é a sociedade civil organizada. E eu te faço um apelo, presidente, para que a gente possa pactuar o andamento do processo da melhor maneira. Vamos suspender a audiência, pelo prazo de uma hora, uma hora e meia, duas horas, o tempo que o senhor considerar adequado, para que a gente possa bater os pontos, estudar os pontos, e voltar para o debate propositivo, como o senhor está dizendo, presidente, mas instrumentalizado, porque eu recebi das mãos do senhor agora o PL, e te agradeço. Fiz um estudo, virei junto com o Júlio, do IBAMA, como equipe técnica, viramos à noite, eu estou praticamente sem dormir de ontem para hoje, estudando o texto que eu tive acesso, que era um rascunho inicial do processo. Então, eu gostaria, presidente, de apresentar, pelo meu estudo de rascunho, e eu tenho nove pontos no projeto, que eu gostaria de alterar, mas eu preciso discutir isso com a sociedade civil, para a gente trazer uma proposta consistente para cá. Então, eu queria te fazer essa sugestão, presidente, porque não tem como a gente discutir, como a sociedade discutir, sem a gente ler. Eu acato a sugestão, acho que não há necessidade de suspender. Nós temos aqui mais de 20 inscritos para falar. Mas eu gostaria de ouvir o que todo mundo tem para dizer. A opinião das pessoas é importante, presidente. Presidente, se o senhor nos der uma hora, vai ser uma hora, se o senhor nos der uma hora e meia, uma hora e meia, se o senhor nos der duas, vai ser duas. O tempo que o senhor der, nós vamos cumprir. Nós vamos nos desdobrar nesse tempo para retornar com a proposta. Só quero esclarecer que não há... Senhora, senhora, gentileza. Não há nenhum texto, não há nenhum relatório, há um rascunho que foi compartilhado, que é um rascunho, não tem um substitutivo de discussão. Senhora, senhora, por gentileza, por gentileza, o senhor está tumultuando, tá? Por gentileza, por gentileza. Está tumultuando. Nós vamos ouvir todo mundo, não vamos criar tumultu, não. Não vamos criar tumultu, não. Sim, sim, nós vamos ouvir todo mundo, não vamos criar tumultu, não. Vocês que sabem. Senhora, senhora, só um minutinho. O senhor está tumultuando. Senhora, por gentileza, por gentileza, por gentileza. Há uma unanimidade aqui de todos os parlamentares que suspenda a sessão por uma hora. Vamos retornar às 11 horas e 20 minutos. Beatriz Serqueira, ausente. Leonil de Bolsas, ausente. Oswaldo Lopes. Em Vossa Excelência, a palavra. Para considerações iniciais. Todos telham a palavra. Todo mundo vai falar. Quando tiver tempo, a gente vai tocando. Boa tarde a todos. Nós fizemos uma paralisação agora, estivemos reunidos com um grupo da Sociedade Civil, alguns deputados, a doutora Gisele. Gisele, ela esteve presente em algum certo momento nessa reunião do Ministério Público, mas acabou se retirando. É importante salientar que o que nós desejamos, eu falo nós, não estou falando aqui como político, nem como deputado, estou falando como cidadão, é o mesmo anseio da sociedade civil, do pessoal que tem essa luta constante e diária pelo meio ambiente. E nós chegamos a uma conclusão que o melhor para o meio ambiente, o melhor para toda essa tragédia que aconteceu, é que o projeto Mar de Lama Nunca Mais, ele seja votado com o ajuste de mais cinco itens importantes. Oi? Não, não, claro, claro, claro. O João Vítor Xavier, o deputado João Vítor Xavier, ele já vai reunir com vocês, para estar explicando todo esse processo. Eu acho que vai ser uma grande vitória, eu acho que é o que vocês ansiam, e é isso que vocês querem, eu acho que é o que nós queremos também. Tereza, você quer falar? Diga à vontade. Oswaldo, V. Exª não tem a palavra. Não, V. Exª não tem a palavra. Corta o microfone. Todo mundo vai ter a palavra, todo mundo vai ter a palavra, no momento correto. Eu cidi, eu cidi para ela, fala. Vamos respeitar, tem um deputado. Eu cidi para ela, fala. Não. Presidente, desculpa, Maria Tereza. Gente, temos regras, vamos seguir as regras, todo mundo tem a palavra. Presidente, desculpa, eu me equivoquei, essa fala, ela só pode ser cedida pelo presidente, tá, Maria Tereza? Então, você me desculpa. É uma questão de ordem. Não, não, V. Exª já teve questão de ordem, reescreve novamente, V. Exª terá a palavra. Presidente, peço desculpas, novamente. Sim, deputado Oswaldo, já terminou? Terminei. Passo. Por gentileza, assessoria, abre as inscrições. Deputado Oswaldo, já terminou? Terminei. Obrigado, presidente. Desculpa aí o equívoco. Deputado Raul Belém. Presidente. Só um minutinho, deputado. Não, é só para a questão de orientação, presidente. Rapidamente, deputado. É só para informar a plateia. Eu presido a Comissão de Segurança Pública. Quem preside a sessão é que dirige os trabalhos, concede ou caça a palavra. Então, os momentos serão dados oportunamente a todos. A assessoria da Comissão de Administração Pública fará a inscrição de todos e o presidente vai conceder a palavra no momento adequado. Então, é só para apenas fazer esse tipo de orientação, presidente. Quem preside, quem orienta, quem concede a palavra é o presidente da comissão. Deputado Raul Belém, para considerações iniciais. Qual o autor? Bom dia, presidente. Bom dia, senhoras e senhores que comparecem a essa casa, essa importante audiência pública. senhores deputados. Em respeito ao projeto de lei de autoria da Comissão Extraordinária das Barragens, que ingressou nessa casa ainda no ano de 2016, logo após o rompimento da barragem de Mariana, que causou um clamor popular que levou hoje o Parlamento a analisar minuciosamente essa questão, gostaria de pontuar uma crítica que não pode se repetir em nenhuma hipótese. Naquela situação de Mariana, essa casa se excusou de seu dever constitucional de dar uma resposta à população. O Parlamento não pode ser coadjuvante a tais acontecimentos sob pena de pagar o alto preço do descrédito daqueles que em nós confiaram a sua representação. Com esse adentro, gostaria de conclamar essa comissão a recomendar que esta centenária casa de leis assuma o seu papel e instaure a CPI das barragens, assim como iniciado esse mesmo movimento no Congresso Nacional, do qual não podemos e não seremos coadjuvantes. Prosseguindo a este breve resumo, iniciada a proposição, a mesma foi submetida à Comissão de Constituição e Justiça dessa casa, cujo presidente à época era o deputado Leonidio Bolsas, ao qual cumprimento pela seriedade do trabalho. Leia atentamente o trabalho da Comissão de Constituição e Justiça, do qual destaco. Apresentamos ao final deste parecer a proposta substitutiva apenas para corrigir precisões de técnica legislativa que identificamos na proposição, cujo mérito, naturalmente, deve ser examinado e discutido pelas comissões de administração pública. Por isso, nós estamos aqui fazendo essa audiência pública através da Comissão de Administração Pública. Dentre os vários pareceres das demais comissões aonde esse projeto passou, também verifico que o parecer da Comissão de Desenvolvimento Econômico manifestou-se favoravelmente. Prosseguindo-se a isso, o projeto substitutivo número 002 recebeu das comissões os respeitivos pareceres favoráveis, que leva à conclusão lógica de raciocínio que melhor se amoldaram a exercer da lei e aos normativos constitucionais, especialmente aqueles atinentes ao princípio da simetria constitucional. Entretanto, mesmo cientes da maturação deste projeto de lei, duas questões saltam aos olhos. A primeira delas é a de que o substitutivo 002 veio com a contribuição da Associação das Vítimas de Barragens que foi responsável pelo acréscimo de relevantes subsídio ao projeto de lei original. E, dessa forma, fica registrada a efetiva participação da sociedade na elaboração do projeto. A mais disso, foi remetida a essa casa a nota técnica do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Meio Ambiente. Não poderia deixar de fazer menção ao importante trabalho do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. O Ministério Público de Minas Gerais solicita a essa casa que o projeto 3676 de 2016 seja substituído pelo projeto 5316, que é uma união do projeto 3676 com o 3695, conhecido popularmente como projeto Mar de Lama. O parecer do IBAMA, da mesma maneira, senhor presidente, caros colegas, deputados, população e entidades aqui presentes, o parecer do IBAMA, ele destaca, ele destaca-se favoravelmente ao projeto 5316 de 2018, aonde trata uma série de questões, inclusive não existindo mais barragem que não seja a seco no Estado de Minas Gerais. Por fim, senhor presidente, eu sei que muitas pessoas aqui irão falar e que nós iremos nos estender com essa audiência pública, pois essa é a finalidade. Nós podemos ouvir a todos. Mas eu quero aqui dizer que, para que o projeto de lei seja aprovado, é muito importante nós ouvirmos o IBAMA, que já nos ofereceu algum subsídio, ao Ministério Público, que, da mesma forma, nos ofereceu um subsídio, informando em relação ao apoio ao projeto 5316, 2016 de 2018, a Associação das Vítimas de Barragens, e aqui eu quero dizer que, além da Associação das Vítimas de Barragens, todas as demais associações que o deputado João Vítor Xavier, na confecção de tal projeto, nos informou que, por oito meses, ouviu boa parte das entidades que têm toda a condição de nos apoiar nessa tarefa tão difícil e responsável, mas que, em momento algum, vamos nos esquivar dela. e, por fim, pela instauração da CPI das barragens. Essas são as minhas considerações, senhor presidente. Muito obrigado a todos. Obrigado, deputado, pela colaboração. com a palavra o deputado Alencar da Silveira Júnior. Senhor presidente, senhoras e senhores, estou aqui para contribuir, como a gente já vem fazendo há anos nessa casa. Eu acho que chegou a hora que a sociedade quer uma solução. Chegou a hora que o Ministério Público deu sugestão. Chegou a hora que todos os segmentos deram sugestão. Então, está na hora da gente fazer um projeto único. o autor do projeto João, o Antônio ou o Manel. O autor vai ser a sociedade. Vai ser ouvir todos os senhores e as senhoras. E trago aqui uma emenda para esse projeto que tiramos agora na presidência. Tiramos agora juntamente com o colegiado de líderes dessa casa, aonde nós temos que aprovar aqui todas as multas com relação ao clube ambiental hoje. O município tem que ficar com 50%. 50% vai para o Estado. E nós temos que fazer um trabalho nacional que a multa nacional também ela fique 50% com a federação e 50% com o Estado de Minas Gerais ou outro Estado. Porque não estou adiantando. Estava agora o prefeito de Mariana negociando o pagamento da multa lá no centro administrativo. O governo fez o quê? Olha aqui, 50% nós vamos dar não, vamos dar 30%. O governo quer tirar um proveito desses desastres? Então, está na hora da gente pensar isso virar lei. Então, fica aqui, senhor presidente, esse contributo desta emenda que eu acho que essa casa é justo que essa casa divida todas as multas. Porque a multa é a primeira a ser paga. Foi paga, Mariana não recebeu até hoje. Nós estamos com dificuldade. Outra coisa, senhor presidente, nós estamos aterrorizados com as nossas barragens que aí estão. E aí, com tranquilidade, fui um deputado que apresentei o projeto proibindo as barragens, colocando o registro sólido que a gente viu na China que a gente viu na Austrália nós trouxemos para cá. E naquela época o que foi feito? Nós vamos fazer uma grande comissão. Todos os projetos dessa casa aqui, seja do deputado A ou B, estarão incluídos em um só deputado em um só projeto. Então, foi isso que foi feito naquele ano. Foi isso que foi feito. E aqui fica o senhor presidente essa solicitação. E a solicitação nós temos hoje equipamentos que conseguem, que vão conseguir tirar a água que hoje aterroriza por causa dessas chuvas e o agravamento que tem na barragem. É rápido, sem precisar deixar decantar ali o minério. Sem poluir filtros esses que já existem e já aconteceu no mundo inteiro. Cabe a boa vontade hoje da Vale pagar esclamento e o esvaziamento dessas barragens com mais urgência, com urgência, sem esperar decantar o minério ali. Custa dinheiro? Custa, mas tem que custar mais a tranquilidade. Fica aqui o protesto que nós fazemos em nome da população de Itamirito, que hoje sofre também com relação a essas barragens pela interrupção da nossa da nossa estrada que leva Belo Horizonte até Itamirito, que vai para Ouro Preto, que vai para Mariana, que vai que distanciou toda essa relação da cidade. Então, acho que essa casa agora tem a maturidade de fazer um projeto de todos, ouvindo todos os segmentos e colocando substitutivos e colocando no substitutivo todos os artigos e vamos deixar a análise do tempo fazer. Fazer uma coisa correta agora, senhor presidente, gostaria de agradecer, parabenizar e lembrar que aqui acontece a vontade popular como aconteceu até hoje com projetos desta casa, projetos que através de grupos econômicos, eu quero lembrar a lei antifumo que nós fizemos quando ninguém deixava mais, todo mundo fumava em ambiente fechado, nós conseguimos aprovar a primeira do Brasil, o constitucional foi dessa casa, proibição de animais em circos, tudo contra alguns segmentos e falando o seguinte, tem interesse econômico, mas essa casa não deixou isso acontecer. Podem ter certeza, nós estamos num novo tempo onde o Brasil está mudando, mas o Brasil vai mudar mesmo é porque nós começamos a fazer a nossa parte, a população inteira que está participando muito mais. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Pela ordem, eu concedo a palavra ao deputado Coronel Sandro. Senhor presidente, membros da sociedade civil que hoje se fazem presente aqui, em 2016, eu estava em Governador Valadares quando houve o rompimento da barragem de Fundão e praticamente matou o nosso Rio Doce. Eu falo isso com muito pesar porque eu nasci e vivi às margens do Rio Doce na cidade de Galiléia. E quando eu vi todo aquele movimento... Eu não concordo, mas quem decide é o presidente. Todos vão falar. Todos vão falar no momento oportuno. Deputado Coronel Sandro, tem vossa excelência a palavra. Eu peço silêncio, então, para fazer uso da palavra. Aqui nós estamos em um ambiente... Se não tiver ordem, eu vou encerrar a audiência. Se não tiver ordem, sim, está suspenso. Está suspenso. Está suspenso. Todos vão falar. Sim. Presidente. Presidente. Deputado Coronel Sandro, tem a palavra. Então, continuando. Como eu dizia, eu estou aqui porque eu sou uma das vítimas. Eu sou uma das vítimas. Porque eu e a minha família morava lá às margens do Rio Doce, lá em Galiléia, e em Governador Valadares. Então, não queiram me desqualificar como vítima do rompimento da barragem de Fundão aqui, não. Porque isso é um desrespeito. Como qualquer um que foi vítima. O que eu quero dizer para vocês é que, quando eu vi toda a mobilização após aquela tragédia criminosa, eu imaginei que jamais isso fosse acontecer novamente em Minas Gerais. Jamais haveria um rompimento de barragem. E eis que acontece novamente. como disse o nobre deputado Galencar, se agora nós todos não encontrarmos uma solução para impedir que coisas dessa natureza nunca mais aconteçam, realmente nós não temos o que fazer na vida. E eu não falo não só de deputados, não. Eu falo de todos nós da sociedade civil, vocês que estão aqui e que terão a oportunidade de falar no momento adequado. eu fico muito feliz quando eu vejo aqui na proposta que está tramitando o restabelecimento das três fases para autorizar o funcionamento de um empreendimento que tenha impacto ambiental, que é a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Porque não se admite, gente, pular uma etapa como a licença prévia em que são feitos os estudos de impacto ambiental e que são elaborados os relatórios de impacto no meio ambiente. Isso vai ser restabelecido novamente. E mais uma coisa, eu cheguei nessa casa esse ano e é um problema que nós teremos que resolver e vai ser resolvido. Ô, gente, só um minuto, por favor. Presidente, presidente, João Magalhães, eu quero só fazer... Vamos ter calma, pessoal. Presidente, João Magalhães, eu quero aqui, antes, eu quero fazer um encaminhamento aqui, presidente João, não interrompendo a fala do deputado. Olha, eu vou continuar falando porque eu estou no momento. Presidente, se é para parar ou só me fala, que eu paro. Presidente, olha... O encaminhamento aqui, presidente... Como eu dizia, isso aqui, gente, eu respeito a opinião, mas não é para fazer palanque, não. Isso aqui está virando um palanque. Vamos ter calma, pessoal. Presidente, o encaminhamento é que a mesa e os deputados possam falar e, subsequentemente, todos vão falar no momento oportuno. Vai ser ouvido. Preciso ter paciência. Presidente. Presidente. Presidente João Magalhães. Há um orador na tribuna. Eu gostaria que todos prestaram atenção. Quanto mais atrasar, quanto mais atrasar, presidente, o meu encaminhamento aqui, presidente, é que os deputados possam falar, mas, concomitantemente, vamos alternar. O deputado fala e o membro aqui fala. Ô, gente, aí não, hein. O deputado fala... Deputado Carlos Henrique, há oradores inscritos, tem um ritual a ser seguido. Se algum deputado quiser abrir mão, que ele peça a desinscrição. com a palavra, coronel Sandro. Olha, estou aguardando o silêncio para continuar, para concluir a minha fala, para a gente continuar a reunião. vamos alternar, alternar, alternar. Com intolerância, gente, não se resolve nada. Alternar. Você foi a primeira a falar. Ela foi a primeira a falar. Ô, Teca. Maria Tereza. Maria Tereza. A senhora foi a primeira pessoa a falar. Foi a primeira a falar. É só ter paciência, todo mundo vai falar. Ô, presidente. Deputado Carlos Henrique, o presidente João Magalhães, eu acho que a proposta que eu encaminhei aqui, ela entra num acordo comum, presidente. Prejuvando. Prejuvando. Será ouvido. Será ouvido. Vamos alternar, presidente. É mais democrático. A regra não é do senhor. A regra não é do senhor. Presidente. Prejuvando. Vamos alternar as falas. Ela é mais democrática. Amigos deputados, vamos ver se a gente entra no consenso. Aí eles vão esvaziar, gente. Eles vão esvaziar. Os deputados estão de acordo de alternar? Não, é a minha proposta. Eu concordo. De acordo. De acordo. presidente João Magalhães, eu fiz um encaminhamento. Sim, deputado. Eu tenho relação de inscritos. Se eles abrirem mão da inscrição, ou aceitarem. Os deputados não querem aceitar. Eles querem sim. Tem deputados que querem aceitar, deputado João Magalhães. Eu sou um, tem aqui mais três deputados que aceitam. Aqui existem regras, amigos. Ô, gente. Senhoras, tem quatro deputados inscritos em 20 minutos, 15, 20 minutos. Todos serão ouvidos. Gente, vamos sentar. É rapidinho. Eu não estou cansado, não. Estou aqui para ajudar a resolver o problema. Se vocês estivessem sentados, todos já tinham falado. Eu quero falar, por favor, legitimamente. A gente faz todos os trabalhos que a gente não trabalha. O que a gente não está está postando a barra para se apoiar o projeto que vai ter e vai ter mais e não vai gestionar e trotar mentira, não é verdade. Não é verdade, Prejuvão. Não é verdade, Prejuvão. Não é verdade, Prejuvão. Presidente. 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 Gente. Presidente. Senhoras, senhores. Presidente. Vamos manter a ordem. Não tem moleque aqui, rapaz. Não tem não. Senhoras, senhores. Presidente. Pela ordem. Presidente. Presidente. Senhoras, senhores. Presidente. Presidente. Adriano, Adriano. Presidente. 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 Senhor deputado. Senhor deputado. Pela ordem, presidente. Eu queria... Eu queria pedir... Eu queria pedir... Eu queria pedir o pessoal... Eu já fiz uma sugestão aqui ao presidente. Uma sugestão... Só um minutinho, gente. Só um minutinho, Cássio. Cássio. Só um minuto, Sandro. Cássio. Eu já fiz um pedido aqui ao presidente para que ele possa fazer alternadamente. Fala um deputado, fala um membro da comunidade que está escrito, das ONGs, que é um caminho de consenso. É um caminho consensual que todo mundo pode convergir. Eu faço isso na Comissão de Segurança Pública. Não vejo problema nenhum. O deputado fala cinco minutos, o cidadão fala cinco minutos e a gente vai tocando a audiência pública. Agora, eu quero trazer aqui uma notícia para que vocês contenham também o radicalismo. Por quê? O que nós fizemos agora, nessa primeira reunião que nós fizemos, foi o quê? Foi defender o projeto de iniciativa popular. Os membros da Comissão de Administração Pública foram unânimes em defender o projeto de iniciativa popular. E eu disse isso ao presidente. Bom, bom, quem está falando mentira não estava lá. Quem estava lá participou plenamente dos nossos encaminhamentos. O deputado João Vítio Xavier está do outro lado ali conversando com alguns líderes de movimentos e esclarecendo exatamente que o encaminhamento foi esse. Este é o encaminhamento. A comissão tem sete membros. Sete membros. A maioria absoluta da comissão apoia o projeto de iniciativa popular. Então, é isso. É isso. Espera. Bom, bom, espera aí. Espera aí. Bom, aí o projeto é iniciativa popular com apoio do Ministério Público. Então, o que a gente ouviu ali várias vezes é que não, o projeto de iniciativa popular com apoio do Ministério Público, nós caminhamos e vamos endossar com algumas correções. Então, presidente, eu já encerro a minha palavra dizendo o seguinte, o pessoal, não adianta fazer o radicalismo. A audiência pública pode ser feita com alternância. Fala um deputado e fala um inscrito. que esteja escrito de forma democrática. Ok, presidente? Ok. Senhoras e senhores, vamos sentar, vamos reiniciar a audiência. Vamos reiniciar. A partir do Coronel Santos, vai falar o deputado Cássio e, na sequência, vamos alternar com os inscritos. Deputado Santo, tem a palavra. Bom, dando continuidade, então, presidente, acho que é uma medida acertada, fazer a alternância, que se inscrevam os interessados em falar. Todos serão ouvidos. O que eu gostaria de concluir, gente, a minha fala, para não alongar. Senhor, deixa a gente terminar. Aonde se inscreve, presidente? Para eles falarem. Vai dar certo. No final vai dar certo. A assessoria, para colher... Ô, Giovana, ele para, né? Muito bem. Vai chegar ali do lado. Vai até embaixo e escrever quem quer falar. Já foi catado, foi catado. Sim, senta por gentileza. Muito bem. Continuando, há uns dias eu estive no encontro com os coordenadores de bacias hidrográficas, são 36, aconteceu aqui em Belo Horizonte. Naquela oportunidade me chamou a atenção que eu consultei todos aqueles que estavam lá sobre o conhecimento que as comunidades que estavam em áreas potencialmente ameaçadas por barragem, sobre o conhecimento que elas teriam do relatório anual de segurança de barragem, que é expedido pela ANA. E foi uma unanimidade em dizerem que as comunidades não tinham conhecimento daquele relatório. Eles, sim, na maioria. Uma sugestão àquele momento foi que, e que poderia constar no projeto, porque é um relatório, às vezes, difícil de compreensão, nem todos têm acesso ao sítio na internet onde ele é postado, lá para o mês de junho ou julho, é que, se coloque sob a responsabilidade do empreendedor, a informação daquele relatório tem que ser dada de várias formas às comunidades que podem ser atingidas, sejam em reuniões e não só pela internet, porque é um relatório que não é de fácil compreensão. Eles precisam saber isso. E, concluindo, eu quero dizer, gente, todos nós queremos resolver o problema. Tumultuando uma reunião, nós não vamos encontrar a solução. Agora, pacificada, eu quero que todos falem, todos exponham o seu ponto de vista, para que essa casa possa votar o melhor projeto para resolver essa questão. Essa é a minha fala, senhor presidente. Muito obrigado. Uma boa tarde. Obrigado, deputado. Com a palavra, deputado Cássio Soares. É a próxima, a próxima. Eu avisei antes. Eu avisei que, após o deputado Cássio Soares, nós vamos fazer a alternância. Gente, só faltam três pessoas. Paciência. Presidente, pela ordem, presidente. Peço a vossa excelência que inventam... Só um minuto, só um minuto. Alencar, só um minuto, pessoal. Por favor, por gentileza. Vamos ter ordem aqui. Gilvander, só um minuto. Só um minuto, Gilvander. Gilvander, vocês. Só um minuto, Gilvander. Por favor. Só o seguinte. Por favor, a senhora também. Só um minuto. Por gentileza. Por educação, ouça também. Por gentileza. Por gentileza. Por gentileza. O que eu tenho... Eu vou abrir mão da minha fala, desde que... Só um minuto, por favor. Por favor. Nós estamos aqui no momento para olhar por Minas Gerais. Estou... Estou querendo aqui entrar no entendimento, no momento democrático, em que essa Assembleia... Mais uma vez. Teca. Minha amiga Teca. Por favor, Gilvander. Teca. Adriana. Todos aqui do movimento sabem o quanto eu, enquanto presidente da Comissão de Meio Ambiente, quando fui, sempre tratamos com muito respeito e diálogo todos os movimentos de proteção ao meio ambiente. Então, dessa forma, eu só peço a todos, para que a gente saia daqui com os melhores resultados possíveis. Ordem. Só peço ordem. E que respeitem. A ordem não significa simplesmente o que vocês querem sempre. Nós temos regras aqui. Então, eu só peço respeito. Respeitem a ideia alheia e nós também respeitaramos. Sempre. Essa é a lógica nossa. Pastor Frey Gilvander, o senhor sabe. Estou abrindo mão do meu momento de fala para abrir para vocês. Porém, ciente de que há necessidade de ter ordem para que a gente saia daqui com os melhores resultados possíveis. Para a população mineira. Passo a palavra, senhor. Obrigado, deputado. Para a questão de ordem, concedo a palavra, deputada. A senhora podia sentar e esperar agora, porque a senhora está tumultuando. A senhora pode sentar e esperar agora, porque a senhora não vai chegar em lugar nenhum. Tenho você nessa palavra. Eu peço microfone, então não tem microfone nenhum. Presidente, a questão de ordem é que nós façamos uma inversão dos trabalhos. Que nós, deputados, agora possamos ouvir. E, após ouvir as pessoas inscritas, nós, deputados, possamos nos manifestar. Não alternância, mas como é uma audiência pública. Pela audiência pública é que as pessoas que vieram participar, inscritas, usem a palavra. E, após isso, nós, deputados, nos manifestemos. Deputada, eu acolho a questão de ordem, mas já foi decidido intercalar. Se algum dos senhores deputados inscritos, tem três deputados inscritos, abrirem mão, a gente continua com os... Pela ordem... Delegado L. Grilo retirou o nome. Inscritos estão Léo Portelli e Guilherme da Cunha. Próximo orador inscrito, senhor Jocely Jairson José Andrioli, dirigente nacional do MAB. Tem vossa excelência a palavra. Boa tarde, pessoal. Eu gostaria só de salientar, senhoras e senhoras, que nós vamos votar o relatório, a gente está acabando de preparar ainda hoje. Então, eu gostaria que fosse mais propositivo, para que a gente possa ouvir todas as pessoas. Tem vossa excelência a palavra. Primeiro, lembrar de todos os mortos pelos crimes da Vale, em Mariana, e agora, novamente, em Brumadinho. Nós nunca podemos esquecer disso e saber que, a partir disso, do crime humanitário e do crime ambiental que nós estamos aqui nessa casa discutindo. E, portanto, é fundamental que aqueles que mais sofrem tenham voz nessa casa. Nós, enquanto sociedade civil, nós queremos que... A gente descobriu agora que está sendo feito um texto, um novo texto, que, de fato, nós ainda não temos ele, que a base vai ser o projeto Mar de Lama. Isso é um avanço. Mas é insuficiente ainda, com a experiência de Mariana e Brumadinho, especialmente, e agora a norma da Agência Nacional de Mineração, que institui novos elementos, nós precisamos atualizar. E a sociedade precisa participar. E, nesse sentido, nós gostaríamos de fazer um apelo, deputados, que não se votasse amanhã. Que nós tivéssemos o direito a ter o acesso ao texto que está sendo consensuado, que é de direito de vocês, porque vocês têm essa tarefa, mas que pudessem passar esse texto, que está sendo fechado agora, para nós poder analisar e poder não ficar nenhuma lacuna, que é possível institucionalmente ser construída. Então, esse é o apelo que a gente faz. E topa dialogar, porque ficamos sabendo que é o texto original do projeto de iniciativa popular, que voltou ao debate. Mas nós precisamos atualizar eles. Vou levantar alguns elementos de atualização fundamentais que precisa. Primeiro, em relação à normativa da Agência Nacional de Mineração, que dá um prazo até 2021 para desmontar as baragens a montante. Só que não diz como. E nós exigimos que esse processo, inclusive, de desativação das baragens, descomissionamento ou descaracterização, exija-se o licenciamento ambiental. Por quê? Porque isso pode pôr em risco a vida de novas pessoas. Então, precisa ser um processo sério, não do interesse da bucha que as mineradoras têm na mão agora, querer jogar mais uma vez o preço para a sociedade. Então, precisa ter o necessário licenciamento ambiental para descaracterização, descomissionamento e não virar propaganda da Vale sobre seus interesses econômicos, inclusive, sobre o descomissionamento. Segunda coisa importantíssima. Não podemos admitir essa faixa que estão tentando dizer dos 10 quilômetros da zona de alto salvamento. Nós temos uma prática aqui. Mariana chegou a 800 quilômetros contando com a extensão do mar. Então, não é possível nós permitir que o plano de segurança esteja baseado em uma linha que já é provado aqui em Minas Gerais que não funciona. E, aliás, a lei e a normativa falam em desapropriar esses atingidos. Ou seja, a Vale hoje está desapropriando com a sirene, as pessoas jogando em hotel. Nós precisamos ter uma garantia de direito dessas populações que estão sendo desapropriadas e os que já foram atingidos, que estão extremamente desprotegidos, porque o projeto de lei de atingidos por barragem, que não foi aprovado nessa casa, foi paralisado aqui. Então, precisa ser adendado e retomado esse projeto que garanta a proteção dos atingidos. Tantos os que vão ser atingidos vão ser deslocados dessas zonas, como os que já foram pelos crimes que têm acontecido aqui. Um outro ponto fundamental de colocar que está desprotegido é em relação às garantias das ações emergenciais, das ações de direitos das famílias, do modo de vida, de um projeto socioeconômico e socioambiental no entorno desses empreendimentos que precisa ser revisto para poder ter a segurança necessária e a proteção dos atingidos. Para mais um ponto fundamental, nós estamos discutindo, mesmo avançando ao máximo no projeto, medidas paliativas ainda. Se nós, no próximo período, não conseguir mudar a lógica, sistematicamente, do modelo. O modelo ainda apresentado nos vários projetos de lei aqui não questiona o que é o coração dos problemas que está tendo, que é a lógica da empresa se autolicenciar. Óbvio, como é que ela faz isso? Ela que contrata as perícias técnicas, ela que fez em Mariana e agora em Brumadinho, inclusive é escandaloso, que coagiu os técnicos a dar pareceres, empresas renomadas a nível internacional, mas que agora deram laudos brandos. Ou seja, está provado um esquema de corrupção, um esquema de ingerência das empresas sobre o processo. Então, nós não podemos repetir. E não é previsto isso em nenhum projeto aqui. A lógica ainda é que a empresa, ela é autoridade para contratar a perícia e o órgão ambiental vai fiscalizar a partir da perícia da empresa. Ou seja, novos crimes continuarão. Então, é importante mudar o modelo para o Estado ter uma intervenção e controle, não só de fiscalizar, não só de autorizar o licenciamento, mas de ter, inclusive, as perícias de forma independente com a participação da sociedade, que aí vai ser identificado vários casos que não ficarão impunes. Então, essa emenda é fundamental colocar também. Para concluir, dizer que é um apelo da sociedade. Mesmo atualizando o projeto, nós participando, nós exigimos a CPI das mineradoras em Minas Gerais. Não é só das baragens, é a CPI das mineradoras. E que essa CPI já se autoriza, inclusive, como tarefa dela, a atualização desse projeto que é para ser aprovado nos próximos dias. Então, que a CPI tenha poder de atualizar, porque, com certeza, se fazer uma apuração integral do sistema de corrupção em torno das obras, em torno dos licenciamentos, em torno das grandes empresas, nós vamos perceber que nós vamos precisar de um marco regulatório que a sociedade ainda não percebeu e vai precisar ser muito mais avançado do que está se discutindo agora para dar respostas paliativas, porque agora o mundo inteiro está olhando para Minas Gerais para o crime que está cometido aqui. Então, que a CPI seja instalada o mais rápido possível, que a sociedade tenha o direito a participar do debate do texto que está sendo montado com o tempo necessário para atualizá-lo e que essa atualização seja levada em conta pela bonda democracia do nosso Estado em Minas Gerais. Obrigado, José Eli, pela ordem. Deputado Léo Portela. Obrigado, presidente, deputado João Magalhães. Na minha fala, eu inicialmente me remeto ao povo de Itabira, cidade que hoje vive ilhada em meio às barragens, cidade onde nós temos mais de uma, mais de duas barragens, com mais de 220 milhões de metros cúbicos. E hoje a população vive em pânico. Eu sou o deputado estadual eleito, mais votado de Itabira, e aqui levanto a voz de mais de 100 mil itabiranos que vivem em pânico ali naquela cidade. Itabira que é o berço da vale. Vejam só, que crueldade. A cidade que deu à luz, aonde foi feita, foi criada a Vale do Rio Doce, está ilhada, está em pânico, está com medo. As pessoas não sabem qual será o futuro delas em meio a diversas barragens de mais de 220 milhões de metros cúbicos. A cidade será soterrada caso essa situação se repita. Falo também como alguém que descende de uma pessoa que nasceu e viveu no córrego do Feijão. O meu avô nasceu e viveu no córrego do Feijão. Eu tenho pessoas da minha família ligadas àquele lugar. Pessoas da minha família ligadas àquele sentimento, a essa tristeza. Falo também como morador que mora ao lado da barragem B5, da mina da Mutuca. Eu moro ao lado de uma barragem e a minha família está em risco também. Então, nessa tarde, eu levanto aqui a voz de um clamor de pessoas de Itabira, de pessoas de Santa Bárbara, de pessoas de Barão de Cocais, que estão vivendo em pânico, e de pessoas que têm ligação à minha vida pessoal, que não suportam mais viver dentro dessa realidade. Falo também com a consciência tranquila de alguém que nunca votou a favor de nenhuma lei a favor de mineradoras nessa casa. Nunca votei a favor de nada que dissesse respeito a mineradoras nessa casa. E, nesse sentido, já adianto o meu posicionamento de ser a favor de tudo aquilo que vier dos movimentos sociais e viver a favor do Ministério Público. O meu posicionamento é de apoiar tudo que vier de vocês e vier do Ministério Público. E faço um encaminhamento. Sou favorável à CPI das mineradoras. Estou ingressando, neste momento, com o pedido de CPI para que as mineradoras de Minas Gerais sejam investigadas. E, da mesma forma, faço aqui uma manifestação no sentido de que esta comissão receba o meu requerimento de que os diretores da Vale sejam presos. Porque não faz sentido que uma pessoa que mata uma capivara seja presa. Não faz sentido que um pescador que pesca fora do período adequado para a pesca seja preso. E esses diretores que recebem milhões e matam milhões não sejam igualmente presos. Então, meu requerimento a esta digna comissão é de que nós encaminhemos às autoridades policiais competentes e encaminhemos às autoridades ambientais competentes um pedido de prisão a todos os diretores da Vale. Muito obrigado, senhor presidente. Como vice-presidente da Comissão de Administração Pública assumo temporariamente a presidência e passo agora a fala para Maria Tereza Viana de Freitas. Maria Tereza? Pois não? Cinco minutos. E contributiva. Bom dia. Maria Tereza? Antes de iniciar gostaria que fosse de forma propositiva contributiva cinco minutos. Bom, obrigado. Sim. A sociedade ela sempre contribui de forma propositiva. tanto é que nós entregamos no dia 5 de julho nesta Casa de 2016 um projeto de lei de iniciativa popular com mais de 56 mil assinaturas construído com o Ministério Público precisamente porque a sociedade civil se há uma coisa que a gente é ao longo desse tempo todo é propositivo em relação à defesa de meio ambiente direitos e vidas. Nós nos reunimos depois que conseguimos que essa audiência pública fosse suspensa porque nós apontamos eu fiz a questão de ordem de que não tinha sido disponibilizado o texto e que isso demandava que essa audiência pública fosse declarada nula. O que se conseguiu foi uma hora para a gente conversar e ver quais os nossos encaminhamentos. Nós nos reunimos durante esse tempo e fomos surpreendidos no retorno depois do momento de suspensão não sendo concedido para que nós dissessemos a essa casa e a essa comissão como é que nós estávamos entendendo. Então eu vou fazer isso agora e vai ter pessoas inscritas que vão complementar. Nós reafirmamos que essa audiência pública ela viola o próprio rito porque o texto que essa comissão encaminhou como rascunho ao Ministério Público e ao IBAMA não foi visibilizado para a sociedade de Minas Gerais mesmo sabendo que é oriundo ou que esse projeto tem a ver com o projeto de lei de iniciativa popular. Segundo, se a questão é urgência mesmo que esse projeto já está aqui há mais de dois anos e essa casa não transformou em lei em 2016 que o encaminhamento correto e ético e legal é que o texto que vocês quiserem apresentar se ainda mais tiver alguns combinados hoje que seja amanhã ou hoje mesmo disponibilizado no site da Assembleia que nós sociedade vamos replicar inclusive para poder chegar lá as 56 mil pessoas que assinaram naquela época para a gente conhecer o teor desse texto e que se agende então uma outra audiência pública onde a gente possa estar aqui ou junto com vocês levando isso para o segundo turno e todo mundo aprovando por unanimidade ou dizendo a essa casa realmente o que tiver em relação a esse texto e por último se o questão é urgência e preocupação que se determine que vocês aprovem uma moção hoje de que o Estado a SEMAD e todos os seus órgãos não licenciem nem pautem empreendimentos de mineração que tenham barragens em operação ou pretendidas que tenham ampliações que tenham altiamentos nesse período que vai ser necessário para que a sociedade conheça então venha para essa casa apoiar tanto esse parecer de vocês quanto o próprio segundo turno porque aí acaba a questão de risco que a gente hoje a toca de caixa tem que opinar sobre um texto que só está ainda no sentido literal como rascunho então a nossa posição naquele momento que a gente se reuniu é essa audiência pública não é legítima ela não cumpre o papel em relação ao PL 3676 não pode ser entendida dessa forma que tem que se visibilizar o texto que vocês consensuaram e construíram hoje quando estavam reunidos que ótimo que se for um texto que tem que ser maravilhoso a gente vai estar junto mas que isso seja visibilizado e que a gente marque uma nova audiência pública e que nesse meio tempo saia daqui uma moção que não haja nenhuma licença ou autorização nesse período de duas semanas porque aí não vai ter risco nenhum porque esse projeto de lei não vai resolver as barragens que estão aí no nosso território ainda ele vai ser um marco para novas para novas ampliações para novos alteamentos amanhã na pauta da Câmara de Atividades Minerárias está licenciar a retomada da atividade de mineração na Serra da Piedade com tratamento a úmido ou seja barragens de rejeito e que amanhã então saia daqui uma moção diante da preocupação dessa Câmara dessa comissão de que o Estado retire de pauta se a questão é que existe uma determinação da juíza que o Estado informa a juíza que tem questões graves envolvendo barragens e que esse ou seja isso são duas moções que nós estamos requerendo como sociedade é essa comissão hoje para sair daqui aprovada e que não se considera essa audiência pública ela não é legítima e que se divulga hoje mesmo o texto final que vocês estão informando que considera todo o PL 51316 com mais alguns acréscimos sugeridos já pelo Ministério Público mas que isso se transforme num documento oficial no site da Assembleia para que toda a população conheça tenha direito de conhecer de acompanhar e vir aqui junto com vocês numa próxima audiência pública apoiar endossar e nós irmos tudo lá para o segundo turno finalmente ter a lei que a gente precisa obrigada já terminei continuando a discussão passo a fala agora para o deputado Guilherme da Cunha bom dia a todos bom dia a todos eu sou parlamentar em primeiro mandato então talvez alguns ainda não me conheçam eu sou Guilherme da Cunha fui eleito pelo novo na quinta-feira passada eu tive a oportunidade de me dirigir a Assembleia e um dos pontos que tratei foi da necessidade urgente da gente colaborar para a solução do problema das barragens em Minas Gerais buscando uma alternativa que seja ao mesmo tempo segura absolutamente segura para as pessoas que vivem nos entornos e para o meio ambiente mas que também não coloque em risco o sustento de mais de 50 mil famílias e 400 municípios a situação é extremamente grave é preocupante e demanda agilidade do legislativo a gente vive hoje uma situação em que diversas comunidades estão sendo evacuadas porque pelo atual marco legal a gente está em situação de insegurança essa situação de evacuação de comunidades de pessoas sendo retiradas de suas casas tendo que viver precariamente em hotéis tendo que viver precariamente na casa de parentes demanda essa resposta acelerada que o parlamento está neste momento providenciano e que certamente por seus ritos não comporta tanto espaço como a gente gostaria para um diálogo mais prolongado mais profundo mas queria deixar muito claro para todos nesse momento que o projeto que está sendo em hora analisado ele partiu do texto base do mar de lama nunca mais que é uma construção da sociedade civil e que ele ainda foi adicionado e que ele ainda foi adicionado com questões e sugestões do ministério público e dos órgãos técnicos de meio ambiente é visível um instante senhora é visível que é necessário a participação colher mais sugestões ouvir mais pessoas mas é necessário também que a gente dê uma resposta rápida o que se propõe o que se propõe nesse momento é que o que a gente está fazendo aqui hoje não é um ponto final a gente pode estar aqui fazendo uma primeira solução e continuar abertos a novos encaminhamentos a novas proposições a constantes diálogos então eu coloco desde já à disposição o meu gabinete para poder receber toda e qualquer sugestão e que a gente possa construir um texto cada vez melhor e ir contribuindo para o aprimoramento dele mas que com isso a gente não trave soluções que são urgentes no nosso estado esse é o plano é que a gente possa neste momento dar respostas urgentes que são necessárias e construir cada vez um projeto melhorado que a qualquer momento pode tramitar e ser aprovado nessa casa estamos sempre abertos a essas sugestões a essa participação dito isso então sugiro que prossegamos no encaminhamento desse projeto que repito foi construído a partir do Mar de Lama Nunca Mais que tem participação da sociedade civil e aprimoramentos sugeridos pelo Ministério Público e órgãos técnicos de meio ambiente e que prossegamos com esse diálogo profundo dentro de nossos gabinetes nas nossas comissões dando encaminhamentos paralelos para uma solução emergente que o estado tem e para uma solução definitiva democrática e participativa que podemos construir aqui dentro continuando aqui nossos trabalhos agora doutora Gisele Ribeiro de Oliveira representando o Ministério Público por gentileza Renato Teixeira Antônio Lopes Irodebrando Canabrava Júlio César Dupra Raquel Oliveira Santos Raquel Oliveira Santos Sr. Presidente vamos dar uma sequência Sr. Presidente só para registrar pela ordem só para registrar a presença do prefeito de Mariana Du registrando então a presença do prefeito de Mariana Sr. Du cadê a lista das pessoas está aqui doutora Gisele cinco minutos por gentileza Boa tarde você bem breve excelentíssimo Sr. Presidente da mesa Srs. Deputados cumprimento a todos cumprimento aos senhores da sociedade civil que estão aqui Boa tarde Bom quando aconteceu a tragédia de Mariana nós verificamos que as leis atualmente vigentes são inaceitáveis e são muito permissivas foi com isso em vista que nós trabalhamos pensamos no projeto Mar de Lama Nunca Mais discutimos amplamente com a sociedade e ele foi apresentado como um projeto de iniciativa popular esse texto foi amadurecido e hoje é refletido no projeto de lei 5.316 o projeto Mar de Lama Nunca Mais amadurecido discutido tecnicamente aprimorado é hoje esse texto de lei Na última sexta-feira nós recebemos um projeto de lei que em tese seria apresentado o Ministério Público avaliou isso no fim de semana fez uma análise meramente jurídica mas sem debate com a população sem consulta técnica sem conversar com as outras instituições e nós fizemos uma nota técnica preliminar trazendo alguns elementos que entendemos necessários e imprescindíveis em qualquer marco regulatório de segurança de barragens isso foi trazido para a Câmara sobre a importância sim de se discutir novamente o projeto Mar de Lama Nunca Mais Nunca Mais podemos aceitar que essas tragédias aconteçam e por isso há urgência na aprovação da lei mas a urgência na aprovação da lei o Ministério Público entende que não prescinde da participação democrática popular e essa participação direta por quê? porque não obstante nós respeitemos os deputados que são representantes do povo legitimamente eleitos e esta matéria foi objeto de um projeto de lei de iniciativa popular então por isso a necessidade de uma discussão mais importante o texto então foi feita essa análise preliminar nós entendemos que tem vários pontos positivos sim é importante trazer avanços no texto sim mas há outros pontos que merecem uma discussão e merecem uma reflexão mais aprimorada hoje o texto que reflete o que foi discutido pela população é o 5.3.16 é esse o texto que o Ministério Público conhece o Ministério Público é claro é a Assembleia que tem que aprovar o projeto de lei nós reconhecemos a legitimidade reafirmamos essa legitimidade o que o Ministério Público pede é que sejam respeitadas as premissas do projeto Mar de Lama nunca mais com todos aqueles pontos que já foram amplamente discutidos com as notas técnicas que foram elaboradas e que seja feito um marco regulatório efetivo e democrático não basta qualquer lei nós precisamos de uma lei democraticamente construída tecnicamente adequada e mais restritiva do que as que existem atualmente obrigado mandando a sequência gostaria de convidar o prefeito Duarte prefeito de Mariana por gentileza prefeito bom eu vou ser objetivo para não atrapalhar os trabalhos só cumprimentar a mesa parabenizar a todos pela atitude de que nós possamos sair daqui com algo que realmente não se permita em hipótese alguma o que aconteceu em Mariana e Brumadinho o que eu posso trazer para cá hoje é que em relação ao que aconteceu em Brumadinho e que realmente a gente precisa ficar atento e que não aconteça novamente o que aconteceu em Mariana não aconteça em Brumadinho é que a cidade de Mariana depois dessa tragédia depois dessa tragédia o prejuízo que a comunidade tem enfrentado é enorme e infelizmente o que tem sido tratado não tem sido cumprido e isso é um transtorno enorme que nós temos enfrentado eu tenho acompanhado tudo isso desde o primeiro momento o Ministério Público sem dúvida alguma tem sido muito presente tem cobrado muito e mesmo com toda a cobrança do Ministério Público nós não temos percebido que a tragédia tenha buscado soluções reais para as pessoas que estão sendo muito prejudicadas a cidade de Mariana perdeu no único ano 70 milhões de reais de receita isso é complicado porque nós temos as nossas obrigações com saúde com transporte público com pagamento de servidor e infelizmente tudo que foi acordado ou acertado principalmente em relação a Fundação Renova não foi colocado em prática é necessário e hoje uma atitude proativa da própria Assembleia aonde que a multa que tem sido aplicada possa ser revertida para os municípios nós todas as multas que foram aplicadas em Mariana nenhuma dessas multas foram foram colocadas para a cidade de Mariana eu estive pessoalmente com com o governador Fernando Pimentel hoje está sendo pago a multa no valor de 120 milhões de reais para o estado houve um compromisso que essa multa fosse revertida para a cidade de Mariana o governador esteve na cidade de Mariana e garantiu que essa multa pudesse ser revertida para tratamento de água novas distribuições reservatórios e infelizmente nada disso foi cumprido é necessário que esse recurso seja assim e retorne sim para os municípios é extremamente importante que vocês fazem aqui hoje discutindo as barragens não podemos de forma alguma permitir que as barragens possam continuar da forma que está a única possibilidade de acontecer é sim a mineração a seco e queria parabenizar e agradecer a todas as pessoas que tem contribuído para essa discussão para que a gente possa entender que primeiro e antes de tudo tem que ter o respeito à vida e é por isso que cada um está aqui discutindo e defendendo esse projeto parabéns a todos obrigado prefeito Duarte dando sequência gostaria de convidar o senhor Renato Teixeira Brandão presidente da FEAM boa tarde deputados boa tarde eu queria ser bem prático também com relação às questões da FEAM e da secretaria com relação a alguns pontos que a gente acha importante serem discutidos e observados nessa regulamentação são três pontos basicamente a gente quer que essa legislação venha para evoluir todo o sistema de barragem do estado mas a preocupação é efetivamente de uma sobreposição de ações com relação a regulamentação federal e as definições dos órgãos federais e municipais nesse assunto então a gente entende que essa é uma preocupação que os deputados tem que ter quando da proposição dessa lei para evitar ao máximo essa sobreposição porque a gente não tem órgãos de instâncias diferentes trabalhando a mesma atribuição isso é muito importante segunda questão relacionada à questão das garantias a gente é totalmente favorável a essa questão a gente entende que ela tem que ser colocada nessa lei de forma ampla a poder dar todas as possibilidades a gente discute muito a questão de seguro de outras formas de garantir mas algumas dessas formas ainda tem que ser trabalhadas e construídas criar-se efetivamente um mercado para que ela aconteça porque elas não existem hoje e a segunda a terceira questão a gente trabalha e as legislações federais trabalham com a questão de zona de autossalvamento a gente entende essa questão essa área é uma área restrita específica mas ela difere de uma área de exclusão que a gente defende também que exista nessa normativa uma área efetiva de exclusão com relação a essas questões mas ela é diferente e o próprio conceito dela traz uma diferença entre o que é a área de autossalvamento e a área de exclusão de comunidades de forma bem resumida essas são as considerações da FEAM com relação aos pontos que tem que ser observados com relação a essa proposição e a gente continua a disposição para contribuições obrigado passa agora a fala para o deputado federal Rogério Corrêa por gentileza obrigado presidente eu vou ser também breve queria abordar quatro pontos para que a gente pudesse também tentar trabalhar em conjunto com as iniciativas da Assembleia Legislativa e da Câmara Federal então eu queria em lugar parabenizar a iniciativa da Assembleia de retomar a discussão com urgência do que que deve ser um projeto de lei a ser aprovado aqui os pontos já conhecemos todos eu trabalhei também na época do rompimento de Mariana e fui relator da comissão das barragens deputado Agostinho Patrus foi o presidente da comissão então nós avançamos em alguns pontos e o projeto Mar de Lama que veio de iniciativa popular e do Ministério Público eles ampliam a questão da elaboração da lei eu queria e tenho certeza que vocês vão conseguir chegar num acordo de um bom texto em especial agora depois do rompimento também Brumadinho com mais um crime da Vale acontecendo eu chamaria atenção para dois pontos que não estão não estão presentes nem no Mar de Lamas nem no projeto da Assembleia Legislativa da Comissão de Barragem e nem nos substitutivos apresentados que eu acho que seria uma contribuição que eu poderia colocar para que eles ficassem adendados um deles o José Lido Mabe já colocou que é o projeto para os atingidos de barragem essa parte não está contida nos projetos é um projeto a parte que veio enviado pelo governador Fernando Pimentel e que está pronto para votação em primeiro turno mas ele para votar em primeiro turno só se ele tiver um desarquivamento por parte do governador esse projeto é importante porque ele vai tratar dos atingidos do passado e também para frente qualquer barragem que tenha acontecido tem que se levar em consideração quem será atingido qual o escopo do atingido então esse eu chamaria atenção da presidência aqui da comissão e dos deputados e deputadas para que nós pudéssemos trazer de volta a discussão do PEAB reforçando que foi dito pelo Juscelino e o segundo ponto que não está em nenhum dos projetos e que eu acho necessário estar na lei agora principalmente depois de Brumadinho é que se paralise imediatamente qualquer barragem montante paralise no sentido de não ter mais rejeitos a serem colocados nenhuma dessas barragens paralisar completamente todas e em sequência dar o prazo para o descomissionamento esse não tinha previsão em nenhum dos projetos porque por mais que a gente saiba dos problemas imaginar que teria outra vez Brumadinho a gente calcula que pode ter mas nunca quer acreditar que vai acontecer de novo agora ficou tão claro para a sociedade que criou-se as condições de nós radicalizarmos esse projeto e eu acho que a forma melhor de radicalizar é exatamente paralisar qualquer processo de de funcionamento de barragem montante e exigir o prazo imediato da apresentação do descomissionamento que demora mais depois o Ibama podia nos ajudar também mas acho uma emenda importante que eu queria sugerir que é fruto de um projeto de lei que eu entrei na Câmara Federal então essas são as duas questões que eu faria como adendo ao que já foi discutido no mais nós já discutimos bastante cada um dos pontos do projeto e eu creio que vocês vão chegar e precisa chegar a um acordo para votação deles aí eu queria dizer por que na Câmara Federal vai ser mais difícil nós aprovarmos a lei com rapidez eu fiz um levantamento lá tem 61 projetos de lei na Câmara e 5 no Senado nós construímos uma comissão externa que é essa que eu vim aqui representar para compilar essas leis mas vocês imaginam que isso é muito mais demorado e depois tem que passar na Câmara Federal e no Senado então nós vamos ter uma demora maior é importante que Minas Gerais onde há a gravidade dos problemas é maior uma lei e servirá o que vocês aprovaram aqui de exemplo para o Brasil então é óbvio que nós não podemos também prolongar isso em demasia escutar os movimentos escutar as pessoas mas é fundamental votar antes que os vetos tranquem a pauta aqui fica mais quatro meses parado e a Vale retoma com pressões lobbies que a gente conhece então é fundamental que se chegue o mais rápido possível a uma votação de um projeto de bom termo essa é uma contribuição que eu queria dar do ponto de vista da lei e do que eu aqui acompanhei o segundo pessoal é a CPMI de Brumadinho lá nós estamos tentando formar uma comissão parlamentar mista de inquérito ninguém foi punido por Mariana foram indiciados 20 pessoas todos os indiciados foram indiciados a partir de uma análise da comissão aqui da assembleia do ministério público estadual do ministério público federal da polícia civil da polícia federal e indiciamos 20 isso parou na justiça ninguém foi punido e ao não ser punido a Vale volta a cometer o crime que cometeu de novo com os mesmos problemas para manutenção da margem de lucro ora se não houver punição as coisas não andam para frente então essa CPMI lá na Câmara Federal e no Senado ela é fundamental por que ela não saiu até hoje tem uma fogueira de vaidades grandes uma deputada quer fazer uma CPI só na Câmara um senador quer fazer a CPI só no Senado e é evidente que se você fizer uma comissão mista de inquérito Câmara e Senado você tem muito mais força e foi o que unificou a bancada mineira então a gente está pedindo a vocês para nos ajudar a pressionar para a instalação imediata dessa CPMI ela sim junto com o trabalho que vocês vão fazer aqui analisar de CPIs etc nos dá força Freijo Wander para poder inclusive fazer com que a punição pelos crimes de Mariana e outro ande agora e não fique paralisado na justiça então uma CPMI ela tem a força política muito grande convocar o presidente da Vale então esse é o segundo ponto que eu queria pedir para vocês um apoio para a instalação da CPMI e por fim lá em Brasília nós estamos discutindo dois outros pontos a lei Candir eu estou vendo agora o governo com problemas financeiros que já não é de hoje etc e ao dizer problemas financeiros sempre fala eu vou cortar na educação no serviço público vou cortar 25% porque eu não tenho dinheiro ou vou fazer isso e aquilo tudo bem o problema que você tem aqui em Minas Gerais esse setor que não paga imposto vocês sabem disso porque a lei Candir fez com que fossem desonerados do pagamento do CMS são bilhões desde a lei Candir até hoje são em torno de 130 bilhões que Minas Gerais não recebeu nós precisamos acabar com o sistema da lei Candir e eles pagarem evidentemente imposto para minerar ou imposto para exportar que é o imposto que não é pago esse é um ponto que nós vamos precisar também de uma coesão grande que já tem projeto de lei em Brasília e o último que é uma discussão mais profunda eu sei que isso é polêmico mas eu apresentei uma proposta de reestatização da Vale eu acho que a Vale é tão culpada disso que não tem condição de ela continuar chantageando Mariana chantageando Brumadinho chantageando ouro preto chantageando tudo dizendo que ou ela fica ou nós não temos recurso mais para minerar e que tem que ser do jeito dela se ela sai dos municípios então eu acho que tem que fazer uma discussão mais complexa sobre o que é a mineração a que serve mineração qual o papel estratégico do setor minerário no Brasil como é que nós vamos industrializar isso gerar emprego preservar o meio ambiente no limite das possibilidades maiores e não isso sendo secundarizado e como vamos respeitar as pessoas e eu acho que não se faz isso sem ter uma estratégia do processo mineral no Brasil que é o chamado marco regulatório do minério se a intenção for essa que está hoje que é apenas dar lucro às grandes empresas nós não discutimos estrategicamente a questão do minério essas contribuições que eu queria deixar com vocês e a gente está lá em Brasília para tentar ajudar também a evitar que mais algum crime tire vidas e prejudique ainda mais o meio ambiente e o sofrimento a gente quer ser solidário a todos e todas que tem passado em Minas Gerais obrigado obrigado presidente pela ordem pela ordem vossa excelência a palavra meu boa tarde tinha alguém inscrito antes não eu não tenho problema eu vim inclusive falar atendendo um pedido dos movimentos sociais mas se for um problema eu espero e falo depois pedi o presidente para me dar porque eu estava numa reunião na presidência e vim falar atendendo um pedido dos movimentos sociais não tem problema eu posso aguardar presidente eu posso aguardar vamos lá eu aguardo concedo a palavra ao senhor Antônio Lopes Carvalho Filho defensor público coordenador do núcleo estratégico da defensoria pública de proteção vulneráveis em situação de crise representando o defensor público geral do estado Gério Patrocínio Soares Boa tarde cumprimento a todos os subsídios que eu preciso trazer para essa reunião e trago aqui representando e também falando do meu trabalho que participo desde o dia 25 no atendimento à população em Brumadinho e que por isso vejo com muita proximidade todo o sofrimento da população atingida é que realmente estamos num momento de crise um momento sério um momento que precisamos repensar toda a atividade minerária no estado para que consigamos conciliar todos os fatores os fatores econômicos mas também sempre tendo foco nas pessoas nos viveres nas comunidades locais porque é impossível que a gente trabalhe sem que a gente entenda que nas comunidades locais vivem pessoas estão presentes sonhos histórias que não podem ser rompidos que não podem ser desmantelados pela atividade de alguém sendo que ela não participou daquilo então entendo neste momento que é necessário que a gente com esse diálogo entre estado instituições comunidade sociedade civil que a gente integre todos os nossos saberes para que a gente consiga fazer um marco regulatório que seja importante que seja sóbrio e que consiga conciliar os interesses sempre com foco na pessoa a gente precisa entender que o estado existe as instituições existem com foco na pessoa e que a pessoa deve sempre ser o principal norte de toda a atividade eu entendo e em minha visão pessoal que considerando a gravidade do momento que precisamos compreender dentro dessa multiplicidade de saberes que existe atualmente para que isso eu não poderia dar subsídios técnicos dentro da área de geotecnia geologia sobre o projeto de lei ele tem que ser amadurecido nesse sentido mas que a gente entenda que o momento é sério e que o momento exige uma resposta uma resposta que seja pautada no diálogo e por isso eu acho imprescindível o que está acontecendo que é a participação de todos a mobilização de toda a sociedade de todo o estado para que a gente chegue mesmo apesar de ter sido em um momento de crise em uma situação melhor de pelo menos solidariedade diálogo nesse momento eu também preciso falar do atendimento que a defensoria pública tem prestado junto a comunidade local trabalhando também junto a todas as esferas de governança que foram criadas em razão do desastre de Mariana e é importante dizer a defensoria está presente em Brumadinho desde o dia 25 de janeiro prestando atendimento à população esclarecendo dúvidas participando da organização de um processo coletivo pautado no diálogo interinstitucional para que o processo de reparação ocorra ocorra de maneira justa ocorra de maneira integral e na celeridade possível para um desastre de tamanha magnitude é importante aqui também isso eu agradeço que a infraestrutura que a gente tem não é tão grande a gente necessita de apoio nesse sentido mas desde já eu queria agradecer a Assembleia que tendo cedido para a gente um ônibus escritório algum tempo atrás somente com ele foi possível articular o atendimento na cidade de Brumadinho considerando que a gente não tinha sede física lá em razão da da situação que a Defensoria ainda não abarca todas as comarcas do Estado então eu acho que a minha contribuição é nesse sentido que a gente entenda que o momento é sério e que a gente construa uma solução dialogada agradeço o momento de fala agradeço a sociedade civil agradeço os senhores deputados e quero com isso terminar minha fala de uma maneira que eu fico sinto-me honrado de qualquer modo participar desse momento e é isso agradeço aos senhores obrigado doutor Antônio pela ordem conceda a palavra o deputado João Vitor presidente boa tarde boa tarde a todos boa tarde a todas queria cumprimentar meus colegas deputados aqui presentes e quero fazer um chamamento à razão de todos nós aqui nós todos sabemos da gravidade do que está acontecendo em Minas Gerais nós todos sabemos da seriedade nós todos estamos juntos lutando para mudar essa realidade e nós nunca estivemos tão próximos de mudar a realidade do nosso estado e nunca estivemos tão próximos de aprovar uma regulamentação de fato rígida e que transforme a realidade do estado de Minas Gerais eu quero aqui fazer um reconhecimento ao trabalho que foi feito nas últimas horas pela comissão de administração pública agradecer o deputado sargento Rodrigues deputado Osvaldo deputada Beatriz o deputado Raul Belen Filho o deputado Roberto Andrade e o presidente da comissão deputado João Magalhães que começaram a construção de um projeto e que nós tivemos oportunidade de ontem à noite para hoje junto com o Ibama através da assessoria técnica do Ibama do Júlio Grilo nós viramos à noite estudando esse projeto que foi apresentado um projeto que contou também com análise prévia do Ministério Público posso dizer de maneira muito clara que o projeto que está aqui na casa nesse momento ele contempla 70 a 80% do projeto que nós havíamos construído quero colocar também que o deputado João Magalhães como relator do projeto se colocou à disposição para que pudéssemos pactuar e construir aquilo que está diferente aquilo que precisa ser adaptado e corrigido até por uma questão simples as tragédias nos ensinam todas elas e a gente aprende a cada dia e do que nós construímos com a tragédia de Mariana para o que já vimos com a tragédia de Brumadinho é fato que já temos novos pontos a acrescentar no projeto pontos a acrescentar no projeto isso é correto e isso é necessário por exemplo o nosso projeto o projeto que construímos junto com a sociedade civil organizada com o IBAMA com o Ministério Público o projeto Mar de Lama Nunca Mais ele não continha um capítulo por exemplo sobre o descomissionamento e a descaracterização das barragens e isso é importante isso é fundamental e isso é indispensável e todos nós sabemos disso os movimentos ambientais sabem disso o IBAMA sabe disso o Ministério Público sabe disso e a Assembleia Legislativa também sabe então nós precisamos sim acrescentar pontos que são importantes ao projeto pontos que ajudarão a salvar mais vidas e a melhorar a situação da legislação do Estado e nós também precisamos e isso foi amplamente discutido nos últimos dias não nas últimas horas mas nos últimos dias inclusive com as instituições com as entidades da sociedade civil que se prestaram a representar o coletivo pensante da sociedade civil na construção do projeto foi discutido inclusive a correção de um dos pontos do projeto que certamente foi o ponto mais determinante para que alguns colegas tivessem resistência também ao texto que apresentei e que talvez naquele momento não tenha havido entendimento de nossa parte da necessidade dessa correção então o que estamos tentando corrigir e o que estamos tentando construir e avançar para nós que construímos essa proposta com a população com o Ministério Público com o IBAMA com a sociedade civil organizada nós temos o entendimento que o conteúdo do texto do projeto Mar de Lama aprimorado ele é um conteúdo que atende em 95% do que a gente precisa mas que ele pode ser corrigido em dois pontos um ponto no artigo primeiro para a nossa infelicidade o problema que a gente tinha no projeto ou que foi apontado no projeto era exatamente na abertura do artigo primeiro que era a questão das barragens de pequeno porte há um entendimento de parte dos colegas da casa e há um entendimento de alguns especialistas que analisaram que da forma que o texto estava ele acabava inviabilizando ou dificultando ou prejudicando pequenos produtores às vezes produtores rurais produtores que às vezes vou dar um exemplo prático às vezes tem um alambique que precisa fazer uma pequena barragem e que talvez estivesse impactado dentro daquele processo produtores que trabalham com a suínocultura e que às vezes tem uma pocilga de médio ou de grande porte e que não conseguiria a tramitação mais acelerada mais fácil do seu projeto pela maneira que estava o projeto e esse foi um posicionamento de alguns colegas que se manifestaram contra dentro do processo democrático sei de colega por exemplo que se manifestou contra o projeto por essa questão então nós temos discutido e eu evoco aqui o testemunho de alguns colegas como a Teca que está aqui por exemplo que eu apresentei a discussão nos últimos dias esse é um dos pontos e temos outros pontos que precisam e que podem ser acrescentados ao projeto e que é preciso que a gente tenha compreensão a humildade e a sensibilidade de entender que com as tragédias se aprende nós não tínhamos no nosso projeto inicialmente a questão de que foi colocada na nota técnica da NM e que pode salvar vidas como no caso de Brumadinho da não presença de estruturas profissionais debaixo da área de autossalvamento que foi o que aconteceu na cidade de Brumadinho que 300 pessoas estão debaixo da terra porque tinha ali um restaurante e porque tinha ali um escritório administrativo é preciso a gente acrescentar a gente tem a oportunidade de acrescentar a questão do descomissionamento descaracterização da barragem de maneira clara limpa e cristalina para que o Estado possa obrigar que esse processo seja feito não apenas pela norma da ANM mas seja feita de maneira legal e quero aqui destacar todos que estão presentes a minha preocupação quanto a nota técnica da ANM que hoje nos cobre naquilo que a gente defende mas que dentro de 30 dias pode não mais nos cobrir hoje a nota técnica da ANM ela fala do processo de descomissionamento de descaracterização das barragens mas fala que daqui a 30 dias isso vai ser rediscutido com a sociedade e a gente sabe como é que funciona essa rediscussão nas câmaras que estão próximas à ANM vai ser uma discussão muito mais feita com o setor do que com a sociedade civil de fato então o que é a defesa que nós temos feito que nós não nos prendamos a nota técnica da ANM ou a deliberação que foi dada da ANM que nós transformemos isso em legislação do nosso Estado para que de fato a gente tenha através do marco regulatório do Estado a solução desse problema então é essa defesa que nós fazemos que nós possamos encontrar no tempo adequado um entendimento para que a gente pegue o texto do mar de lama esse texto seja o construtor de uma nova proposta de uma nova solução para o nosso Estado corrigindo esse ponto que foi apontado por alguns colegas como sendo um ponto que incomodava a muitos pela questão dos pequenos produtores rurais pela questão dos pequenos produtores agrícolas corrigindo esse ponto e acrescentando questões importantes apontadas pelo próprio Ministério Público na nota técnica enviada para casa que são contribuições a serem dadas após o processo de Brumadinho como por exemplo a presença do Ministério Público Federal nas mesas de discussão é inegável que isso é um avanço não tem como alguém ser contra isso como por exemplo o regramento para o descomissionamento ou descaracterização das barragens que é uma defesa feita com veemência pelo Ibama e também não considero que seja possível alguém se opor a uma questão dessa nós precisamos descomissionar descaracterizar as barragens do Estado de Minas Gerais e chegar a um termo de texto que atenda os interesses da nossa população e do nosso povo então são pontos importantes que nós podemos trazer para a discussão após o debate e após o sofrimento que todos nós como sociedade tivemos na questão de Brumadinho então a proposta que eu encaminho à mesa e que foi a proposta conduzida pelo presidente João Magalhães com os membros da comissão é que a gente abrace o conteúdo do texto do projeto Mar de Lama Nunca Mais que foi construído com a sociedade que foi discutido que foi amadurecido e que o principal tem a confiança da sociedade faço a justiça de que 70 a 80% já estava e faço ainda uma outra justiça da boa vontade do presidente João Magalhães de alinhar e pontuar as questões que estavam faltantes estávamos exatamente neste ponto exatamente neste ponto de construção de pontuar aquilo que estava faltando para tentar distribuir um substitutivo para a sociedade e a sociedade poder avaliar esse substitutivo não foi possível se chegar a esse entendimento por questões de prazo por questões de tempo e pela própria posição do Ministério Público que naquele momento não se sentiu confortável para continuar naquela reunião e naquele debate sendo assim se surgiu a ideia de que fosse abraçado o texto do Mar de Lama que é um texto que foi amadurecido com a sociedade que foi construído com a sociedade e que conta com a credibilidade dessa sociedade que o construiu com a reparação desses dois pontos o acréscimo de pontos que são importantes para que não tenhamos que votar uma outra legislação sobre pontos que são fundamentais e que acho que são de consenso de todos não há quem não considere importante a presença do Ministério Público Federal não há quem não considere importante que passemos pelo processo de descomissionamento de descaracterização das barragens como sugeriu o Ministério Público ou como avaliou o Ministério Público em sua norma técnica em sua nota técnica como avanços que já estavam contendo no projeto de substitutivo preliminar em relação ao projeto que vínhamos construindo anteriormente e fazermos de alguma maneira a correção do texto no que diz respeito aos pequenos produtores que foi um fato que incomodou adversos colegas foi um fato pontuado nos debates que nós tivemos aqui na casa para que isso possa ser corrigido e que para que nós possamos fazer o enfrentamento à vale não seja o enfrentamento no mesmo nível ao seu Zé que é dono de uma pocilga e que mora na zona rural e que é mais fácil ele ser um atingido pela vale do que ele criar um problema similar ao que a vale ou que as outras grandes mineradoras criam então é esse o encaminhamento presidente que eu gostaria de tirar para que a gente serene os ânimos esfrie o clima tente construir a solução por esses passos por esses caminhos para que a Assembleia possa dar uma resposta à sociedade para que a Assembleia não se delongue e aqui eu quero também colocar uma questão que é importante e que a gente tem que ter a sensibilidade de entender todos nós aqui e eu vi isso aqui acontecer várias vezes no dia de hoje como sociedade e eu não digo que a sociedade está errada vem aqui aponta o dedo para a Assembleia e diz se vocês tivessem feitos normas mais duras isso não teria acontecido então cada dia que passar daqui para frente todos esses deputados que estão aqui estarão sujeitos a um novo desastre que também poderia ter sido evitado por uma nova uma votada então nós precisamos construir uma norma votar uma norma para que evite novas tragédias no futuro não estou dizendo fazer isso de maneira irresponsável não estou dizendo votar qualquer texto votar qualquer projeto para dar satisfação à sociedade temos que votar um projeto bom e temos uma oportunidade histórica de apresentar talvez o melhor projeto ouvi isso agora há pouco do Júlio Grilo do Ibama que talvez tenha sido na história do Brasil o primeiro ambientalista a chegar no Ibama primeiro ouvi dele agora se nós conseguimos aprovar o que está sendo construído abraçado o projeto Mar de Lama acrescentado as questões importantes e corrigindo esse problema será o maior avanço nessa política ambiental no estado de Minas Gerais no último século ouvi isso agora do Júlio Grilo que é o superintendente do Ibama no estado de Minas Gerais então nós temos de fato pela participação popular pela participação dos organismos de representação da sociedade como o Ministério Público a Defensoria Pública a Igreja Católica que eu quero aqui agradecer a Dom Valmor que abraçou a nossa causa se reuniu com os deputados da Casa pedindo apoio a esse projeto dos deputados dos membros da Comissão de Administração Pública que tiveram uma postura muito correta com todos nós na manhã de hoje e eu reforço aqui o agradecimento aos deputados da Comissão de Administração Pública que foram corretos com os nossos pleitos durante todo o dia de hoje do presidente da Casa que está há alguns dias tentando mediar a solução para essa questão que ontem me chamou e conversou comigo o deputado Agostinho Patrus dizendo João Vitor nós buscaremos atender tudo aquilo que for bom para a sociedade deputado concluo por gentileza já concluo presidente então a nossa vontade é essa aprovar um projeto histórico fazer história em Minas Gerais e dar ao nosso estado a melhor legislação ambiental pelas palavras do Ibama do último século muito obrigado presidente obrigado deputado pela ordem e doutor Hidalbrando Canabrava Rodrigues Neto subsecretário de regularização ambiental da SEMAD da SEMAD são os convidados da sociedade civil estavam entre os convidados também eles foram convidados tem vossa excelência a palavra presidente por mim não vejo problema de revezar não só a vossa excelência já está com a palavra tudo bem boa tarde deputados deputados todos presentes eu quero iniciar colocando a SEMAD à disposição para discutir não apenas este projeto de lei mas qualquer projeto de lei que esteja sendo discutido ouvido e votado e que tenha relação com o nosso trabalho quanto a este projeto de lei eu quero fazer algumas colocações e a primeira delas é o seguinte nós somos 100% a favor do licenciamento trifásico para os licenciamentos de disposição de rejeito em barragens e acredito que a gente tem que ir um pouquinho mais além nesse ponto que seria proibir também as licenças corretivas que não passaram por LP e LI no passado para que a gente evite que os empreendedores possam cometer o erro de começar a instalar e começar a operar e saltar alguma etapa então nós consideramos que é muito importante que não seja que não seja permitida a licença de operação corretiva para barragens atividade de disposição de rejeitos outro ponto nós também somos favoráveis à zona de exclusão ela pode ser 10 quilômetros 20 quilômetros 30 quilômetros 50 só chamamos a atenção igual a Fein já disse para que não haja sobreposição de competências os órgãos responsáveis por tratar do plano de contingência está na política nacional de proteção e defesa civil são os órgãos de defesa civil então nós somos 100% favoráveis mas entendemos que a questão da zona de exclusão deva ser analisada pelo órgão competente trazido para o licenciamento ambiental o licenciamento ambiental não andaria sem receber essa informação não teria mudança o único entendimento seria quem estaria analisando seria o órgão competente que tem expertise para fazer isso que são os órgãos de defesa civil outro ponto que é importante chamar a atenção também para o termo seguro que está no texto que foi enviado ontem à noite nós entendemos que deveríamos utilizar o termo garantia que é mais amplo seguro os seguros tem os pontos positivos deles só que ele tem pontos negativos que nós já temos um exemplo que não funcionou o seguro por exemplo se o segurado não pagar a seguradora não tem obrigação de bancar se o segurado se o desastre for causado por negligência do segurado a seguradora também não tem obrigação de pagar então o seguro nós entendemos que tem pontos negativos que tem que ser analisado estudado pelos deputados para ver se vale a pena deixar esse termo ou não um exemplo a Samarco tinha seguro então a gente já tem um exemplo que o seguro não funcionou então a sugestão nossa é mudar para garantia que é mais ampla e a gente vai poder usar outros instrumentos jurídicos além do seguro também quanto a paralisação dos processos de licenciamento ambiental que já não é do projeto de lei foi a senhora Maria Tereza que comentou sobre a paralisação dos projetos de licenciamento ambiental que tem atividades de barragens teve a resolução semagem publicada no dia 25 do 1 que já paralisou todas as análises até que a lei seja revista independente do método construtivo então as análises estão todas paralisadas estão paralisadas aquelas que tem atividade de barragem de barragem ela não tem barragem não então os que tem barragens já tem a análise suspensa até que a nova lei seja votada outro ponto que foi comentado pelo deputado Rogério Correia que é sobre a descaracterização no mesmo dia também no dia 25 do 1 foi determinada a descaracterização de todas as barragens de rejeito alteadas pelo método da montante essa determinação ela foi reafirmada foi reforçada pela agência nacional de mineração há poucos dias atrás também sim aí entro no critério técnico posso até discutir aqui também o descomissionamento é um tipo de descaracterização o jeito mais seguro que tem na verdade é descaracterizar primeiro e depois descomissionar sabe que descaracterizar retirar toda a água de dentro da estrutura o que fica muito mais seguro mas a gente já está entrando em uma discussão um pouco mais técnica e esses dois pontos das resoluções tanto a resolução SEMAD-FEAN quanto o que a ANM fez nós também concordamos que se vier na lei vai reforçar uma lei está muito acima de uma resolução e me coloca à disposição para tirar qualquer dúvida participar da discussão obrigado gente obrigado doutor Delbrando pela ordem deputado Cleitinho tem vossa excelência a palavra eu por mim acho que a audiência pública é para ouvir eu não tenho problema nenhum de ouvir antes de falar pode falar lá depois que ele falar eu falo obrigado deputado pela ordem concedo a palavra ao doutor Júlio César Duta Grilo superintendente do IBAMA tem vossa excelência a palavra então peraí seu presidente se for eu vou ceder para a sociedade civil se não for eu vou falar vou falar pelo povo nós temos que seguir o roteiro deputado nós temos um roteiro presidente então vou falar então vossa excelência tem a palavra gente eu vou ser breve gente boa tarde a todos eu vou ser breve objetivo aqui sabe porque eu acho que a audiência pública é para a gente ouvir vocês então estou aqui para ouvir uma coisa que me chamou atenção aqui e que concordo com quase tudo que o deputado disse agora só não concordo na hora que ele fala que foi desastre foi tragédia foi crime foi crime de verdade né então uma coisa que eu quero colocar aqui eu não entrei aqui por lobby eu não entrei aqui por empresário ninguém investiu em mim eu sou funcionário do povo sou empregado do povo quem me colocou aqui foi o povo então a gente está aqui para ouvir vocês uma coisa que eu queria chamar a atenção do ministério público do judiciário porque se tiver justiça nesse país não está precisando de audiência pública aqui hoje não está precisando isso aqui hoje não tivesse justiça de verdade para representar o povo de verdade nada disso teria acontecido agora esse projeto tem que ser de urgência mas por que que não votou ele antes por que que agora tem essa urgência danada de votar nele né já tem três anos que deveria ter sido votado mas teve lobby aqui sim sabe teve puxação de saca aqui sim se tivesse para representar o povo de verdade preocupado com a vida em vez de dinheiro isso não teria acontecido e para terminar minha fala eu queria só deixar um recado aqui para o Zema que ele é a autoridade máxima desse estado aqui que tem que exonerar urgentemente o secretário do meio ambiente desse estado aqui ele é um covarde já tem que estar preso sabe que as pessoas que fizeram isso em Mariana que fizeram isso em Brumadinho que estejam presos na cadeia é o lugar deles é na cadeia então governador Zema se você estiver me ouvindo se você representa o estado de Minas Gerais porque esse secretário do meio ambiente já teve a cara de pau de falar que ele não é cargo político ele é técnico se esse fosse técnico de verdade mesmo se fosse ambientalista de verdade mesmo isso não teria acontecido então você não deve ser secretário do meio ambiente você tem que estar na cadeia que é o seu lugar muito obrigado obrigado deputado doutor Júlio César Duta Gris superintendente do Ibama tem dois sargento Rodrigues e Andréa boa tarde a todos eu vou ser bastante breve principalmente em função já do adiantado no tempo eu acho que a solução que nós estamos caminhando para ela é a melhor possível o projeto 5316 que é o resultado do Mar de Lama com o trabalho do Ministério Público as contribuições do Ibama as contribuições da própria casa legislativa aqui da assessoria era um ótimo projeto mas ele podia ser melhorado e eu acho que esses pontos que estão sendo sugeridos para se acrescentar ao projeto todos eles melhoram esse projeto são cinco pontos e eles melhoram efetivamente o projeto essa questão do descomissionamento descaracterização das barragens é um ponto fundamental e que não estava devidamente contemplado naquele projeto eu acho que fazer a separação no caso das barragens menores entre as barragens de rejeito e essas barragens vamos dizer industriais ou de agrícolas etc. de atividades agrícolas também é importante ser feita então eu acho que nós estamos caminhando realmente para poder chegar em uma solução que seria ótima como o João disse aqui se o resultado final for o 5316 com esses acréscimos eu acho que é o maior avanço na área ambiental que nós tivemos no estado de Minas Gerais nos últimos 30 anos que são os que eu tenho conhecimento nos 30 anos que eu militei eu acho que é o maior avanço que nós poderíamos ter tido na defesa do meio ambiente no nosso estado era isso muito obrigado obrigado doutor Júlio só gostaria de assaltar que os pontos sugeridos pela agência as portarias da agência já foram todos contemplados como também as sugestões enviadas pelo Ministério Público de Estado de Minas Gerais conselho a palavra pela ordem deputado sargento Rodrigues está ausente deputada Andréa de Jesus Sociedade Civil abre mão então da minha fala e depois eu falo com a palavra senhora Vera Balfeld do Retiro das Pedras Casa Branca Brumadinho Boa tarde a todos e eu gostaria de saber se eu posso fazer algumas perguntas e ser respondida antes de me pronunciar a primeira pergunta é sobre o projeto? não, é sobre o que aconteceu hoje aqui e sobre o projeto de lei que a gente vem acompanhando desde 2016 nessa casa legislativa primeiro eu gostaria de perguntar por que o atraso de três horas dessa audiência e por que que as reuniões foram a portas fechadas e não aqui conosco não foi reunião a portas fechadas inclusive tiveram pessoas aqui dos movimentos sociais tiveram presente é porque criou um impasse criou-se um impasse que foi distribuído um um arrasoado como se fosse um relatório da comissão e não houve nenhum relatório existia um rascunho que era a mistura do 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 Mar de Lama com do João Vitor com emendas com as sugestões da NM então havia um rascunho de uma proposta mas não era um substitutivo então nós suspendemos até que acalmasse os ânimos e voltamos para reiniciar a audiência bom daí minha segunda pergunta é o que está escrito e o que está sendo colocado eu não conheço eu não estou me sinto segura e eu gostaria muito de conhecer o que está colocado e gostaria de ter tempo para que houvesse análise porque eu venho há algum tempo lendo todos os projetos de lei desde o 3695 o 3676 acompanhei o ano passado todo aqui dentro da assembleia estamos trabalhamos juntos no 5316 de autoria do deputado João Vitor e agora eu me sinto completamente incapaz nós ainda não temos um relatório nós estamos construindo assim que terminar a audiência pública aqui vamos sentar com os principais atores a assessoria legislativa da comissão já está trabalhando nesse sentido acolhendo propostas que estão sendo aqui apresentadas ok eu agradeço o esclarecimento e gostaria de colocar que eu acho extremamente importante que numa audiência pública quem vem quem se desloca seja ouvido eu acho que a gente precisa de inverter um pouco essa ordem e gostaria de dizer propor que se publicize a versão final do que será votado isso é uma proposta eu gostaria de ter tempo de ler e conhecer junto com o meu grupo junto com técnicos junto com outros deputados junto com o ministério público eu acho que isso é fundamental para se votar a promotora Gisele falou aqui que a gente tem urgência em votar a lei concordo plenamente mas eu acho que essa lei principalmente ela precisa ter qualidade não adianta votar com a prece e com a urgência sem que alguns pontos não sejam bem observados bem marcados e o que for importante que seja incluído o deputado João Vitor aqui agora falou uma série de questões que por exemplo eu não vi contemplado e gostaria de ler isso e gostaria que a casa legislativa publicizasse isso antes da votação isso é uma proposta e um pedido para a mesa bom após isso eu gostaria muito que houvesse uma marcação de uma nova data retirada aqui hoje com as pessoas que estão presentes são muitas e que os deputados contemplassem isso eu quero dizer que eu conto muito com essa renovação há muitos deputados aqui de primeira legislatura eu acho que isso é muito bom para a sociedade civil é muito bom para a democracia é muito bom para que a gente possa dialogar mais e melhor conto com isso e conto com uma transparência uma abertura maior dessa casa em relação à sociedade civil que está sempre presente sempre querendo dialogar participar ouvir e se posicionar e um ponto que eu gostaria de esclarecimento é sobre descaracterização e sobre o descomissionamento para mim não está claro eu gostaria que isso fosse muito evidenciado para sair da minha casa e ir para o retiro das pedras ou casa branca eu passo por oito barragens eu estou a sete quilômetros do córrego do feijão então o trovão para nós virou barragem caindo eu acho que isso é muito sério e ver e assistir o que está acontecendo e o reflexo é algo que a casa tem que cuidar melhor é isso agradeço peço desculpas pelos excessos mas reitero reitero que a sociedade civil seja ouvida intercaladamente com o poder até para que possa com o poder constituído por nós para que haja melhor diálogo obrigado senhora a presidência nos termos do artigo 120 parágrafo 14 do regimento interno inciso 14 regimento interno prorroga de ofício a presente sessão com a palavra o deputado professor Clayton com a palavra do deputado André de Jesus eu achei que vossa excelência gostaria de falar no final da reunião mas tem vossa excelência a palavra boa tarde já imagina a gente já está na hora do almoço mas é André de Jesus deputado eleito pelo pessoal pelas muitas sou advogada popular e alguns anos venho acompanhando as ocupações urbanas então eu sei muito bem o que é a disputa para o território e falar de mineração é isso é o poder que ainda está sobre a mão da propriedade privada acima da vida mas eu queria dar dois encaminhamentos primeiro acho que a gente tem que caminhar na casa para a gente buscar uma cultura de que a audiência pública de fato a sociedade civil tem espaço de fala antes mesmo dos parlamentares a gente tem outros espaços de fala então é importante que a gente comece a trabalhar isso é um ganho para toda a sociedade é um ganho para a gente que fica mais calmo o momento que a gente pode falar é o momento que a gente é desejado de falar então a gente tem que buscar mudar essa cultura e vamos nos esforçar para isso o segundo encaminhamento é que independente da redação do projeto de lei que vai ser discutido na administração pública agora à tarde é extremamente importante que a sociedade civil tenha acesso ao texto eu tenho visto sim que há esforço na casa de alguns deputados de fato que o projeto Madilama que é de iniciativa popular e que foi sim acampado pelo Ministério Público que ele caminhe na casa com essa característica de ser a vontade da sociedade civil mas houve alterações e se houver mais alterações é imprescindível que a sociedade civil tenha acesso a esse texto como nós também nem todos tivemos acesso ao texto de forma antecipada então tem dois encaminhamentos que são necessários primeiro é sim adiar a pauta da administração pública agora à tarde que só possa ser votada é garantir que qualquer texto que a gente garanta que o texto seja o melhor possível mas que todos tenham acesso a esse texto para fazer a leitura e vir com plena consciência de que a urgência é sim o interrompimento desse processo de extrativismo em gerais mas enquanto isso qualquer projeto de lei que saia dessa casa precisa ter eficácia inclusive ter que a sociedade civil tenha de fato consciência do que está sendo aprovado e segundo é que a gente marque uma audiência pública e fazer coro com a camarada que me antecedeu que a gente marque uma nova audiência pública para que as pessoas venham de plena consciência do texto para que a gente avance nesse processo então assim eu já vou encaminhar à mesa dois requerimentos um para adiar a pauta até que as pessoas de fato conheçam o texto conscientes de que há um esforço na casa de que o texto atenda a sociedade civil mas que a sociedade tenha acesso ao texto e outro é marcar uma audiência pública o mais rápido possível na terça-feira eu acho que é possível a gente já no início da semana que vem tem uma nova audiência sabendo gente que também a aprovação da lei isso implica em liberar as mineradoras a continuar aí fazendo o que elas já estão fazendo então assim há essa pressa também em aprovar o projeto de lei implica em como as mineradoras vão agir depois desse texto aprovado então por isso ter consciência de que a urgência não é urgência só da sociedade civil a empresa também tem urgência em ter uma legislação que autorize ela a continuar minerando obrigada obrigada deputada pela ordem concedo a palavra ao senhor Flávio Torre assessor do vereador Gilson Reis boa tarde a todas e todos eu vou ser breve aqui porque já já do adiantado da hora em primeiro lugar eu queria dizer que a gente tem ouvido falar aqui na mesa muito sobre a questão de equilíbrio entre as questões referentes à mineração à barragem e à questão do meio ambiente a gente ouve falar sempre nessa questão da importância da mineração para o estado de Minas Gerais eu gostaria de deixar mais claro inclusive a participação do PIB da mineração no estado de Minas Gerais e também a gente sabe que alguns municípios como Mariano sofrem de minerodependência a gente pensar em outras alternativas para isso mas o que a gente tem visto não é um equilíbrio entre mineração e meio ambiente é um total desequilíbrio e esse desequilíbrio está resultando cada vez mais em mortes que vão se acumulando então o grande problema nosso aqui hoje eu acho que não é questão de se pensar a mineração nós temos que pensar a vida e se for para pensar modificações a gente não tem que pensar modificações só na lei de barragens temos que pensar em modificações na normatização do licenciamento ambiental que vem ocorrendo em Minas Gerais porque desde 1980 quando foi instituída a primeira lei a primeira lei que normatizou para os processos de licenciamento ambiental de lá para cá toda a modificação que teve em 94 depois em 2001 depois em 2016 e depois em 2018 sempre foi no sentido de flexibilizar o licenciamento ambiental diminuindo prazos diminuindo exigências deixando que licenças pudessem ocorrer de forma concomitante então isso é que a gente tem que pensar o equilíbrio então nós temos que voltar a uma situação de equilíbrio porque do jeito que está avançando se for para ter um avanço mesmo na legislação de Minas Gerais o nosso avanço é voltar é voltar exatamente é voltar atrás não podemos permitir mais flexibilização de prazo não podemos permitir mais licenças concomitantes porque são esse tipo de flexibilização que eu acho claro que tem especificidade de setores acabam abrindo brechas que os empreendedores sabem usar muito bem outra coisa descaracterização de barragens porque o termo é bem claro descaracterizar deixar de caracterizá-la como uma barragem de rejeitos não é isso nós temos que fazer o descomissionamento da barragem é descomissionar e recuperar e não falar que ela não é mais uma barragem de rejeitos porque o que está implícito na DN da Semad de 25 de janeiro de 2019 é exatamente isso a gente tem que pensar mais nisso outra coisa a questão das urgências que os empreendedores sempre reclamam dos prazos que nos pode ficar atrasando desenvolvimento uma mina não tem urgência de se instalar não eu nunca vi uma mina com urgência de se instalar agora eu vejo urgência em a gente ter medidas efetivas para preservar vidas uma mina pode ser atrasada a instalação dela e uma vida que é perdida jamais pode ser recuperada então a nossa urgência aqui tem que ser no sentido de tomar medidas que não que não permitam que qualquer risco venha se a cometer sobre as populações que estão próximas das minas e solução urgente também a gente precisa contra o crime psicológico que está sempre praticado com a Vale de tocar sirene toda noite na cabeça das pessoas eu quero saber dos moradores de lá eu não sou morador da região atingida por barragem quem que consegue dormir com um barulho desse como se diz por fim gente é para terminar minha fala que eu não quero me estender eu queria trazer aqui para como contribuição para a comissão e para esse projeto de lei para outros também algumas recomendações que foram feitas no âmbito da CPI da mineração da Serra do Curral na Câmara Municipal de Belo Horizonte que se encerrou na terça-feira passado dia 19 com aprovação unânime do relatório a CPI ela foi instaurada em agosto de 2018 teve a presidência do vereador Gilson Reis teve a relatoria do vereador Carlos Henrique e o relatório final foi aprovado pela unanimidade dos presentes e eu vou apenas adiantar para essa comissão aquilo que depois vai ser oficializado como recomendações da CPI para a Assembleia Legislativa primeira recomendação para a Assembleia Legislativa é revogar os dispositivos da legislação ambiental que permitem o licenciamento concomitante de duas ou mais fases do licenciamento ambiental estabelecer em caráter de urgência parece que isso aqui foi falado que já foi incluído no PL estabelecer em caráter de urgência um plano de descomissionamento de barragens de rejeitos para o Estado revogar a DN 217 de 2017 que ela na nossa visão ela flexibiliza e ela abre portas para que inclusive processos industriais de grande impacto ambiental possam ter um licenciamento mais célebre e outra questão também que foi recomendado é a interrupção das atividades minerárias na RMBH na região metropolitana de Belo Horizonte até a realização de estudos técnicos até a realização de estudos técnicos que comprovem a segurança total das atividades o que significa não colocar em risco o abastecimento hídrico da região garantindo a integridade das áreas de recarga dos mananciais que servem aos sistemas de captação e além do mais por fim para finalizar não no âmbito desse projeto mas no âmbito da questão da normatização do licenciamento ambiental como um todo eu acho que a Assembleia também tem que começar a pensar em mudar a composição do COPAN e das câmaras técnicas porque não dá para se pensar que uma câmara técnica que decide sobre atividade minerária por exemplo tem três representantes de mineradoras dos interesses das mineradoras porque não tem outra explicação para a postura que o Estado vem assumindo já há muito tempo é uma proposta isso é uma proposta além desse projeto de lei das barragens mas é um para ser discutido pela Assembleia na composição do COPAN e da Câmara Minerária muito obrigado a todos pela ordem conceda a palavra ao deputado Clayton professor Clayton boa tarde a todos boa tarde presidente senhores deputados deputada que está aqui sociedade civil como um todo eu vou ser bem direto eu ouvi atentamente o que falou principalmente o Jocely que é o dirigente nacional do movimento dos atingidos por barragens e ele identificou na pele 3676 algumas brechas e alguns problemas e até entreguei o texto que eu fiz dentro de um projeto de lei que visa exatamente a não permitir que essa lei ela possa dar a vazão a algum tipo de outro problema e eu gostaria de ler para vocês aqui duas semanas atrás só para vocês conhecerem também o Guilherme disse Andréia deputados de primeiro mandato eu sou do sul de Minas e há duas semanas atrás eu levantava aqui nessa casa uma questão que hoje está na Folha de São Paulo no jornal Folha de São Paulo nós vimos aí esses crimes acontecendo mas nós temos no sul de Minas a possibilidade da queda de uma barragem que transformaria a região numa espécie de Chernobyl brasileira porque nós temos uma barragem em caudas postos de caudas e caudas exatamente onde nós temos ali a possibilidade de um grande acidente nuclear porque você tem um acúmulo de urânio de tório até falava de uma verdadeira tabela periódica tanto é que você tem um índice de radioatividade muito grande na água da região e nós temos uma região ali que tem o maior índice de pessoas com câncer no Brasil se caso essa barragem que está no processo de dumping ela vem a cair ali a tragédia ela não terá precedentes na nossa história da América do Sul aqui do Brasil então nós temos um compromisso aqui com algumas instituições na semana passada eu e alguns deputados aqui da casa nós fomos chamados por Dom Valmor na Arquidiocese de Belo Horizonte estavam ali os outros bispos auxiliares e os chamando exatamente dentro daquela ótica do Papa Francisco para cuidarmos da nossa casa comum Frei e até eu me lembrava do texto da Laudato Si e a pergunta que eu fazia se nós não agimos agora que Minas Gerais nós deixaremos para gerações posteriores se nós não agimos nesse momento e não permitimos o lobby das mineradoras nessa casa quais serão as consequências disso para os nossos jovens para a população ribeirinha para as nossas crianças então aqui para ser bem direto eu coloquei cinco pontos que eu acho importantes para complementar essa PL que é de certa forma o texto da qual o presidente João Magalhães está pautando o texto final assinatura de acionistas e executivos das empresas na declaração da estabilidade de barragens adoção de um duplo sistema de alerta sonoro ou outro meio eficiente instalado fora da área de inundação para que a gente não tenha essa desculpa de que o sistema foi levado juntamente com a lama autoriza o credenciamento de empresas especializadas para elaboração de estudo de impacto ambiental cujos custos ficarão a cargo do empreendedor para evitar qualquer ingerência das mineradoras no resultado do estudo o licenciamento prévio deverá ser precedido de audiência pública com prefeitos vereadores trabalhadores comunidade com apresentação dos riscos pelos técnicos da empresa onde esses deverão adotar um linguajar popular e ao mesmo tempo que essas audiências serão gravadas para que depois não se dê a desculpa que eles não falaram nada e o quinto ponto os projetos deverão ter a responsabilidade técnica anotada para o profissional que detenha no mínimo especialização em barragem que já tenha trabalhado anteriormente com isso porque para vocês entenderem quem não conhece a lei hoje do jeito que está vem a mineradora entrega um calhamaço de páginas na mão de um recém formado engenharia ambiental e obriga ele a assinar então aqui a exigência dessa PL é que quem assine tem que ter um atestado de capacidade técnica devidamente registrado aqui também algumas considerações que eu gostaria de deixar que o discurso econômico não pode se sobrepor ao direito à vida as leis devem ser feitas e serem eficientes aplicadas mas papel não segura barragem eu queria então finalizar senhor presidente sugerindo que nós possamos não votar isso a toque de caixa mas que a sociedade civil ela tenha conhecimento da redação final e com muita tranquilidade com muita responsabilidade nós possamos chegar num senso comum essa casa e todos vocês que de certa forma tem um compromisso com o povo de Minas Gerais muito obrigado senhor presidente pela ordem concedo a palavra a senhora Evelyn Zavdenwerk moradora de Brumadinho Zavdenwerk este mesmo fiz uma colinha aqui que são muitas coisas falando nessa questão da questão econômica primeira coisa que eu penso que deveria constar é que os mineradores não pudessem pagar aos políticos para que esses políticos não ficassem constantemente com rabos presos que é uma o resultado de tudo que está acontecendo tem a ver com isso essa é uma solicitação que eu faço a essa casa se pudesse até ser incluído nesse PL porque tem tudo a ver transformar em crime hediondo toda vez que eu penso nesse crime que aconteceu nas famílias eu tenho tido contato com famílias mãe que perdeu o filho único teve uma mãe que perdeu três filhos os três trabalhavam juntos eram engenheiros e se perderam irmãos que perderam então é incontável toda hora eu choro quando eu penso e lidando com essas famílias e com essas questões que estão acontecendo então que seja realmente transformado em crime hediondo o problema que está sendo colocado em evidência são as barragens mas eles não são os únicos problemas porque mesmo uma mineração a seco ela impacta os cursos de água e a segurança hídrica dos municípios das comunidades então tem que ser realmente repensado esse modelo de mineração os políticos e a sociedade precisam investir em novas formas econômicas sustentáveis que sejam voltados para a vida a gente tem que repensar o consumo a gente tem que repensar a produção mudar paradigmas realmente para que a gente possa ter um modelo que seja em prol da continuidade da vida em harmonia integrada com a natureza porque nós somos a natureza não é a natureza ali e o homem aqui o ser humano aqui nós somos natureza nós dependemos dela nós dependemos da água estão agora muitas mineradoras querendo minerar em cerro o que é um absurdo a nossa luta é para que seja um território livre de mineração lá alimenta três bacias bacia do Rio Doce do Jequitionha e do Rio São Francisco vai ser vai afetar o Brasil profundamente se permitir que aquele território seja minerado então é uma coisa para se unir com todos os políticos para que isso não aconteça tem condições de ser um lugar realmente um modelo para o mundo de um turismo ecológico de soluções sustentáveis muitas comunidades quilombolas então a gente ter respeito com essas comunidades que elas têm o sentimento de pertencimento com a terra os indígenas e as comunidades quilombolas comunidades tradicionais que a gente reverenciar essas pessoas e essas comunidades elas têm muito a nos ensinar que a gente tem a humildade de aprender nós viemos depois nós homens mulheres brancas é um absurdo que a mineradora vale como assassina que ela possa negociar o que ela vai pagar para os atingidos eu realmente não consigo entender isso como que isso pode ser possível ela está numa posição de réu como que um réu pode negociar o que ela vai pagar gente tem que ser sem palavras outra questão também é essa questão do seguro não deve haver seguro deve haver a calção elas têm que pagar antes deve ser retido um dinheiro antes apesar de eu achar que nem deve ter mais mineradora no Brasil eu acho que tem que sumir mineradora e a gente repensando esse modelo tem gente que fala que a gente depende do minério mas se a gente repensar esse modelo e mudar completamente as bases a gente não vai mais precisar de mineração a gente precisa de água porque a gente não vai beber minério deixa eu ver deixa eu ver se tem mais alguma coisa e é um absurdo que as mineradoras possam ganhar com a tragédia porque eu vejo isso acontecendo como assim ganhar dinheiro com a tragédia esse modelo está completamente decadente acho que é isso então é isso gente vamos cuidar da vida pelo amor de Deus que a gente possa dar as mãos para os políticos e possa confiar de novo que a gente perdeu a confiança que tudo está acontecendo então que a gente possa dar as mãos e seguir junto em prol dos filhos dos netos de todas as gerações que estão vindo gente vamos os índios eu sempre falo isso vou repetir os indígenas sempre pensam em cinco gerações na frente em todos os atos que eles fazem a gente não pensa nem na nossa então vamos começar a pensar nessas crianças que estão herdando tudo isso que a gente está fazendo com o nosso planeta tão amado nossa mãe terra gratidão pela hora conceda a palavra ao deputado Guilherme da Cunha boa tarde pessoal já tive a oportunidade de falar no início da sessão mas acaba que o ambiente estava um pouco tenso no momento e a gente não teve oportunidade aqui de estabelecer um diálogo bacana eu anotei eu acredito que tenha sido um dos poucos que ouviu com atenção anotei todas as sugestões e o espaço que a gente deseja aqui é de construir soluções e melhorias para Minas Gerais eu tenho várias ideias do que seria uma legislação ideal sobre barragens sobre responsabilização mas várias delas são legislações federais que não estão ao meu alcance eu adoraria a responsabilização individual da pessoa física desde o engenheiro responsável pela ART passando pelo gerente de Minas subir na cadeia de comando da empresa até o presidente do conselho de administração para que respondesse civil e penalmente por esse tipo de situação mas infelizmente essa legislação é federal e não está ao nosso alcance poder alterá-la o fato dessa legislação perfeita ideal que a gente imagina ser federal não exclui a nossa responsabilidade de tentar melhorar o que está ao nosso alcance aqui a gente tem uma situação na assembleia de vetos que vão travar a pauta muito em breve e se a gente demorar na tramitação desse projeto ele pode entrar nesse travamento de pauta e não ser apreciado com a agilidade que a gente precisa o que é o convite que eu faço me parece muito visível que esse projeto ele já é uma evolução em relação à legislação atual sendo ele uma evolução ele é desejável ele pode não ser perfeito mas eu me coloco desde já à disposição de todos da mesma maneira que eu ouvi com atenção aqui ouvi com atenção também no meu gabinete colhi as sugestões para a gente elaborar aperfeiçoamentos a todo momento para a legislação mineira o fato da gente deliberar sobre um projeto não exclui a possibilidade da gente construir outros e outros que comportem aperfeiçoamentos a sugestão que faço é para que a gente melhore o que está ao nosso alcance agora e com o trabalho de mais longo prazo gabinete sempre aberto sempre disponível para o diálogo a gente possa construir um projeto ainda mais perfeito para o futuro meu gabinete está à disposição de todos que quiserem conversar e debater sobre o tema e com a mesma atenção que eu os ouvi continuarei ouvindo sempre aqui a gente quer fazer política de forma séria transparente e com muito diálogo estou à disposição de vocês obrigado deputado pela ordem concedo a palavra a senhora Raquel Oliveira Santos Teixeira da GESTA UFMG bom, boa tarde eu sou Raquel Oliveira eu sou co-coordenadora do GESTA que é o grupo de estudos em temáticas ambientais da UFMG eu sou professora de junta do departamento de sociologia da UFMG bom, eu queria começar com uma dúvida na verdade Vera já fez questões aqui muito pertinentes mas eu acho que cabe a gente se perguntar nós estamos aqui fazendo uma audiência pública com base cuja pauta é proposições para um texto legislativo que a gente não conhece que não foi publicizado e que não foi devidamente debatido pela sociedade civil então hoje a gente está fazendo uma audiência pública com base num texto que não é público ou conforme disse o presidente aqui da mesa esse texto ainda não existe nós estamos fazendo uma audiência pública cuja pauta é debater um texto que não existe então me resta essa dúvida lógica o que estamos fazendo aqui porque mesmo que a gente acredite que o texto é convergente temos que perguntar porque estamos aqui há horas há horas tentando exercer o direito de cidadania com base no conhecimento de um projeto de um texto legislativo que a gente não teve acesso a sociedade civil não teve acesso então é a legitimidade de se poder discutir algo que tenha publicidade que tenha devida transparência então mesmo que a gente admita que esse texto que existe ou não existe não sei que ele é melhor que ele atende a 70% 80% 5,3,16 existe aí 20% ou 30% que a gente não conhece que a gente não debateu e que como diz a representante do Ministério Público são pontos que exigem o devido cuidado e a devida reflexão o Ministério Público e o IBAMA tiveram acesso a esse texto que existe que não existe mas tiveram acesso e se a representante do Ministério Público disse aqui que há pontos preocupantes do ponto de vista da análise técnica do Ministério Público o mínimo a se fazer é consolidar então esse texto dar a ele a devida publicidade e mais do que a devida publicidade o tempo necessário para que a sociedade civil possa amadurecer as suas proposições e então trazer a essa casa então nós entendemos que esteja se falando aqui hoje de urgência e de emergência mas essa urgência e emergência ela responde a que? ela responde ao pleito e a reivindicação da sociedade civil que está aqui nesta casa desde julho de 2016 na proposta da iniciativa popular ou ela atende a uma urgência e emergência que está alinhada com interesses ocultos e com demandas ocultas a demanda que é clara que é pública e que é sonora agora é o pedido a reivindicação da sociedade civil de conhecer sobre aquilo que vamos deliberar do contrário esta casa estará tramitando e deliberando a partir de uma proposta que não reflete a vontade da sociedade civil e mais do que isso que é absolutamente autoritária então eu queria registrar aqui e frisar a necessidade de uma nova audiência pública para que a gente possa efetivamente debater um texto que exista e que seja público obrigado Raquel é só salientando que a gente não tem relatório ainda nós estamos colhendo o subsídio para terminar o relatório assim que o relatório ficar pronto nós vamos distribuir em avulso e já determinei a assessoria da casa que divulgue na página da assembleia com destaque imediatamente com a palavra a senhora Kelly Costa advogada doutoranda IGC UFMG tem vossa excelência a palavra boa tarde para todas saúde para todas as pessoas também participo do gesto junto com a Raquel a gente não vai discutir o mérito do que está sendo apresentado porque como a Raquel mesma disse a gente não acredita que é possível que essa apresentação seja mas ainda temos que mas ainda temos que falar no futuro sobre autossalvamento o absurdo que é o autossalvamento e como é que ele infringe as normas constitucionais do artigo 5º que é o direito à vida e do 225 que é a vida essa de qualidade de vida então não vamos discutir hoje a gente não vai entrar no mérito mas a gente gostaria de entrar no mérito dos poderes a nossa maior legislação é a Constituição Federal de 88 e o primeiro artigo da Constituição Federal de 88 fala que todo poder emana do povo então os deputados são representantes do povo mas o poder não é deles o poder é do povo então eles têm que estar coadunados com o povo e não com qualquer outro interesse e parabéns aos que estão coadunados com o povo e que têm o seu mandato que recebem o pagamento do povo e trabalham para o povo outra coisa importante de se dizer são em relação aos princípios constitucionais é um dos princípios constitucionais a gente fala que é de precaução prevenção a gente fala muito uma das bases constitucionais é o princípio da publicidade e o princípio da transparência os dois princípios os quatro princípios parece que foram ofendidos aqui já que a população não teve acesso ao documento para poder ser discutido uma outra coisa que as pessoas não estão falando é uma questão de doutrina do direito chamada de responsabilidade solidária o que é responsabilidade solidária responde pelo crime a empresa que o causou mas responde também solidariamente pelo crime todo mundo que estiver envolvido e que tiver exatamente então a gente está falando aí também de autoridades a gente está falando da agência nacional de mineração do DNPM do governo da CEMAD do governo do estado o ministério público tem atuado positivamente mas também responde solidariamente os deputados aqui presentes respondem solidariamente pela legislação que fazem porque tudo que for que tiver envolvido e todas as pessoas que contribuíram de alguma forma para o dono respondem solidariamente então os senhores também são responsáveis os senhores e a senhora também são responsáveis uma outra coisa e para fechar a fala porque já estamos nesse horário é que quando a gente fala de mineração a gente já falou disso aqui do lobby da mineração do dinheiro da mineração da mineração nos comissões nos conselhos em tudo isso a gente tem um problema de falar de regulação em mineração no Brasil principalmente porque apesar de a gente ter tradição mineral a gente não tem tradição de legislação mineral porque de toda forma a legislação mineral hoje no estado em que se encontra a situação da população brasileira e de Minas Gerais principalmente só tem legitimidade uma legislação que derive da vontade do povo que seja de iniciativa popular para mim qualquer outra iniciativa de lei que não seja assim vai estar comprometida com interesses que não são do povo então volto a repetir o poder emana do povo somos nós que temos que estarmos juntos e construir realmente uma legislação que atenda ao povo à comunidade que garanta a vida que garanta um ambiente sadio que proporciona às pessoas uma sadia qualidade de vida muito obrigada obrigada senhora pela ordem concedo a palavra ao senhor Frei Gilvander olha acima de tudo nós temos que fazer o possível e o impossível para nós honrarmos centenas de pessoas irmãos e irmãs nossas mortas para honrarmos o rio para o peba morto então presidente aqui da comissão primeiro repudiar a forma como está acontecendo isso aqui está claro que está cheirando muito mal essa pressa essa urgência para se empurrar a goela abaixo e aprovar de forma irresponsável esse tal de projeto de barragem o assunto é seríssimo e eu queria chamar a reflexão aqui mais a fundo como Frei como padre Frei Gilvander Luiz Moreira da coordenação da comissão pastoral da terra no estado de Minas Gerais e como sou Frei padre eu quero fazer menção aqui inicialmente a uma passagem lá do evangelho de Lucas capítulo 13 que fala assim em Jerusalém caiu uma torre matou 18 pessoas lá galileus foram protestar lá em Jerusalém diante das opressões a tropa de choque do governador Pilatos do Herodes mandou matar os galileus aí vão falar para Jesus e Jesus fala assim olha abram o olho se vocês não se converterem vão morrer todos um a um então ouvindo tudo aqui para mim na altura dos meus 55 anos há mais de 30 anos na comissão pastoral da terra todos os omissos e todo mundo que está defendendo propostas paliativas moderadas propostas light vão entrar para a história como cúmplices das matanças que esses mega projetos de mineração estão fazendo em Minas Gerais então é inadmissível eu acho que agora queria assinar embaixo das falas que foi mais na raiz dos problemas aqui não basta conseguir garantia para a barragem não precisa suspender por tempo indeterminado todas as licenças ambientais no estado de Minas Gerais até que seja feito uma avaliação séria por técnicos idôneos não sobre pagamento de mineradoras porque e para começar exijo que o Copan retire da pauta de amanhã é um cuspi no rosto das centenas de mortes amanhã já está discutindo abrir de novo reabrir mineração na Serra da Piedade inadmissível um trem desse então para ter justiça nós precisamos com urgência de todo mundo gritar prisão preventiva para ontem do presidente da Vale prisão preventiva dos diretores da Vale prisão preventiva para todos os agentes do estado de Minas Gerais dos governos passados que licenciaram a mina lá no Correio do Feijão e para as autoridades do governo de Minas do ano passado que em 11 de dezembro autorizou a renovação da licença lá prisão de todos do Copan confisco dos bens da Vale ué tem que parar essa sacanagem toda outra coisa também alerto aqui simplesmente muitas das propostas que estão propondo é dourar a pílula é deixar o monstro esse dragão do apocalipse que as grandes minedaro continuarem dizer simplesmente assim ah vamos proibir barragem molhada e vamos permitir a ser conversa fiada ah vamos proibir barragem amontante e continuar com barragem ajuzante os dois métodos são letais matam ah vamos exigir das mineradoras trocar tecnologias obsoletas por novas tecnologias coisa do satanás e do capeta afirma embaixo do que a companheira falou aqui a vocação do nosso querido estado de Minas Gerais que é Minas é Minas de água água é fonte de vida o espírito de Deus está nas águas então nós vamos tá já anunciada aí que a Vale agora de dois em dois dias vai é tocar sirene e junto com o governo de Minas polícia civil militar e tudo evacuar mais de 50 municípios onde estão essas barragens nós vamos esperar arrebentar mais barragens pra matar de vez dar o golpe de misericórdia no Rio das Velhas no Rio São Francisco e ficar 5 milhões de pessoas sem água pra beber aqui em Belo Horizonte na região metropolitana então é essas minerações presidente em Minas Gerais está colocando o nosso estado em colapso as condições de vida estão em colapso por causa desses mega projetos já chegou na exaustão é como disse o Júlio ontem lá no que foi funcionário da Vale e ele chorando me disse assim em Freire Gilvanda trabalhei 6 anos nessa mina aqui de Corre do Feijão estou vivo aqui falando com vocês porque eu pedi demissão há uns 3 meses antes senão estaria entre os mortos eu falei meu irmão sou o Júlio o que é que tem ele falou tem que parar mineração em Minas Gerais chegou no no topo basta basta é risco zero mineração zero e resgatar a origem do nosso estado que é o bioma cerrado que é Mata Atlântica Agricultura Familiar Agroecologia Convivência Fraterna parar de acreditar nessa mentira dizendo é mas tem que minerar porque tem que dar emprego mentira também o presidente da CUT há 15 anos atrás quando nós estávamos fazendo CPI da Minas Capão Xavier da Vale e da MBR aqui o presidente da CUT disse assim falou esses 300 empregos que a mineradora está propondo MBR e Vale na época 15 anos atrás falou são empregos imorais abrimos mão então gerar emprego para continuar matando socioambientalmente não podemos permitir mais estranho aí depois agora ontem já fiquei sabendo lá no Correio de Feijão já duas pessoas deputados após o crime e tragédia e lamento muito que a promotora o defensor falou aqui não usou a palavra crime é crime e é de onde é de onde já tinha que estar de trás das grades ontem me informaram lá deputados dois quilombolas da comunidade quilombola de Marinhos morreram após esse crime tragédia da Vale e do Estado porque adoeceram e a ambulância não pôde chegar porque a lama bloqueou o caminho e a Vale fez uma pinguela lá em cima do Correio de Paropeba e a comunidade está ilhada lá então já tem mortos após essa tragédia aí basta de modificar leis só para ficar garantido nós temos que também repudiar tem que voltar atrás voltar atrás na coisa obscena que foi feita aqui na última gestão sob o comando do Pimentel para em regime de urgência flexibilizar o licenciamento ambiental isso é uma coisa nojenta nós temos que chamar na raia e responsabilizar todo mundo que está com as mãos sujas de sangue nisso aí o crime não é só da Vale não o crime é do Estado é dos órgãos públicos é do Ministério Público que retirou promotores que estavam investigando na raiz é de Defensoria é do do Poder Judiciário também que fica passando na mão é ligeirinho para prender os pobres mas fica protelando protelando não é lento tem lado então eu queria chamar aqui gente por amor de Deus por amor a dignidade humana por amor as crianças por amor as próximas gerações por amor a mãe terra por amor a irmã água por amor aos biomas vamos pensar põe o dedo na consciência ficar com essas coisinhas assim vamos amenizar vamos só proibir a montante vamos proibir deixar a jusante vamos exigir novas tecnologias não sei o que Copan está sendo uma sacanagem coloca oito do lado da empresa junto com os representantes do governo e só Maria Tereza Coruja lá para votar contra então é licenciamento para é para burro ver não é nem para inglês ver não então assim em nome da comissão pastoral da terra alertamos aqui se for aprovado aqui os esses projetos light moderados que mexem só na periferia mas que deixa a coluna mestra desse dragão do apocalipse e eu não tenho dúvida vou terminar com isso deputado esses mega projetos de mineração são satânicos são diabólicos e o Deus da vida quer que a gente não conceda nem um milímetro porque se não daqui a pouco você vai ver arrebenta mais essas barragens aqui de nova lima e de outra região aí vai dizer assim ah matou o rio das velhas matou o rio são francisco e agora como é que nós vamos fazer e tá 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 toda vez que eu vejo aí discutindo mineração vejo carreta de mineração é trem da vale rodando já tinha que estar parado tudo isso tudo isso e termino dizendo aqui veja a irresponsabilidade não não ouviu primeiro as forças vivas da sociedade aqui os deputados vieram falar aqui igual o coronel do PSL falou que vai embora já tava falando lá no plenário lá com transmissão ao vivo e aqui não tem mais transmissão ao vivo então gente é tanta maquiação é tanta maquiação que é uma coisa então andréia cleito cleitinho vocês pronunciaram no rumo firme o caminho é esse não podemos e nós vamos ter que desmascarar todos os deputados que tem rabo preso e que receberam o direito dinheiro dessas mineradoras e aí fica com esse discurso às vezes nas palavras falam bem e tudo mas depois vem propõe lá uns projetos só pra maciar quem for termino com isso quem apoiar projeto de lei light moderado só pra estará sendo cúmplice da matança o que tá em jogo agora é o futuro da humanidade e a morte ou a vida do povo brasileiro então do povo mineiro do povo brasileiro então em nome da vida nós temos que amarrar aqui um projeto de lei que realmente seja radical não extremista mas no sentido de raiz e basta de mineração suspensão das licenças ambientais de todos obrigado obrigado senhor suspendo a presente audiência pública boa tarde amigos companheiros companheiros da resistência senhores deputados eu sou estou como presidente do CBH Paracatu que é o principal afluente do Rio São Francisco e presido o movimento verde Paracatu com a entidade ambientalista com 31 anos de idade tem alguns conhecidos aqui mas dá para falar para o pessoal bom eu venho lá de Paracatu que é uma cidade do noroeste de Minas que é conhecida pela sua grande produção através do agronegócio lá nós temos duas mineradoras também uma do grupo ex-Votorantim e de uma mineradora canadense a mineradora de ouro mas o que eu venho dizer para vocês não é lamentando o ocorrido de Mariana para cá felizmente eu me sinto muito esperançoso com tudo que está acontecendo porque como diz Lao Tse no Tao Te Ching o ser humano só conhece o bem pelo mal eu sinto que nós estamos fazendo alguns encaminhamentos que creio que darão resultados porque depois de tanta problemática a gente espera que enfim nós temos a chance de construir o bem eu tenho ouvido muito o que está se dizendo na imprensa no movimento ambientalista no movimento de resistência as autoridades e o fato é que a gente tem algumas posições contrárias vi aqui o tempo inteiro se falar sobre a legislação que tem que ser mudada tem que ser mexida andei lendo alguns documentos inclusive esse documento aqui que a gente que está lá naquele cafundó a gente não conhece não sabe o que está acontecendo então eu senti muita falta viu deputado isso aí vai para as autoridades aqui vai para os deputados eu senti muita falta aqui de falas a respeito da estrutura que o Cisema precisa ter a gente ouve falar de um tempo para cá no Brasil sobre agilizar licenciamento eu sou o maior incentivador da agilização do licenciamento só que tem um detalhe uma coisa é agilizar o licenciamento outra coisa é flexibilizar o licenciamento para que você agilize o licenciamento viu deputado nós temos que ter os órgãos de estado funcionando para quem aqui ainda não tem conhecimento mineração é uma atividade de interesse de segurança nacional portanto o estado tem que estar na frente disso sim senhor não é empresa tomando conta das suas atividades mas para isso nós temos que pegar o recurso do estado e utilizá-lo na estruturação dos sistemas de meio ambiente existentes em todo o Brasil inclusive o nosso aqui dizem por aí eu não sou muito seguidor de informações técnicas a respeito de gestão de recursos mas dizem por aí que a segunda maior arrecadação do estado de Minas Gerais é a da secretaria de meio ambiente do estado no entanto nós estamos vendo o IGAM com 80 funcionários nós estamos vendo a FEAM com menos de 100 funcionários e por aí afora vai nós estamos vendo 36 comitês de bacias sucateados em Minas Gerais todos os órgãos sucateados e a segunda maior arrecadação é exatamente a da secretaria de meio ambiente do estado isso é o fim da picada antes de ontem nós tivemos uma reunião do comitê da bacia geográfica do Rio Paracatu e eu perguntei para um cidadão da Polícia Ambiental lá que estava na reunião que acompanha ele nós perguntei qual que foi o valor de multas emitidas no mês de fevereiro até o momento lá na região de Paracatu aí ele falou comigo mais ou menos 400 mil reais de multa falando de multa não é recurso de análise de processo beleza aí eu perguntei quantos funcionários vocês são aqui da Polícia Ambiental aí ele me disse quatro funcionários 400 mil de multa quatro funcionários fora dos recursos então conclusão o recurso está indo para o caixa único e aí os deputados tem que através da LOA através do contato com o governador professor governador vem cá a secretaria do estado ela não é arrecadadora não o recurso tem que vir para os órgãos de estado porque os órgãos de estado tem que acompanhar todos os processos de licenciamento é o fim da picada o estado dá um alvará de funcionamento de uma grande empresa e no entanto não acompanhar esse licenciamento então não estou dizendo fiscalizar não mas o estado tem que tem que acompanhar desde a elaboração de projeto de projeto executivo até a operação dos empreendimentos monitoramento tem que acompanhar isso porque as empresas a legislação faculta para a empresa ela cuidar do empreendimento dela então a partir do momento ela que está cuidando do empreendimento dela apontado pela legislação vai continuar acontecendo o que a gente está vendo aí uma outra questão que eu não entendo e talvez o pessoal a comunidade não tem percebido dizem por aí a mídia a grande mídia diz por aí que nós temos mais de 50 mil barragens no Brasil e sei todo mundo ter ouvido falar isso de mineração são de 500 a 700 e o restante onde é que estão as outras as outras barragens onde estão quais são essas barragens nós sabemos que aqui não existe barragem por exemplo para armazenar água para irrigação mas na minha região a maioria são barragens para irrigação sem a mínima técnica muitas vezes nem laudo de estabilidade não existe nessas barragens e são inúmeras inúmeras barragens então essas questões que eu estou colocando aqui é para que a gente tente mudar também o foco e quando dizem aqui que nós fizemos uma resposta rápida eu acho que nós fizemos uma resposta firme firme construída em conjunto com a sociedade a nova redação é nesse PL a gente não vai estar por aqui para estar sugerindo para vocês para a sociedade civil estar cobrando essa questão mas eu acho que nós não podemos perder de vista o fortalecimento do CISEMA não podemos perder isso de vista eu estou vendo um monte de atribuição para o CISEMA para os órgãos de Estado ligados à questão ambiental mas eles estão todos sucateados não adianta deixar atribuições viu Freijo Wanda não adianta deixar atribuições para os órgãos de Estado sendo que eles estão sucateados não adianta então nós temos que chamar o governador eu acho que se o governador quiser ir para o topo nesse momento ele fala assim ó peraí esse recurso esse esse recurso que entra na SEMAD nós vamos utilizá-lo dando estrutura para os órgãos de Estado eu vi um conselheiro nosso hoje que está batendo a várias reuniões na Câmara de Atividade Agro Silvopastorio a respeito de laudo de estabilidade de barragem ele reclamando ele falou assim olha eu saio do interior não posso escolher nem a empresa de ônibus que eu tenho que vir para cá é uma dificuldade até a passagem para pegar um ônibus sem condição de segurança de nada para eu vir participar disso e a segunda maior arrecadação do Estado então concluindo gentileza estou concluindo já para concluir eu queria colocar mais uma outra questão aqui que eu acho que a gente tem que levar em conta principalmente a sociedade civil eu tenho observado lá eu acho que o que os bombeiros estão fazendo ali embrumadinho é desumano tem que ser tomado alguma providência porque senão daqui uns dias esse pessoal está todo contaminado ali dentro é uma realidade é uma realidade que tem que ser abraçada e para finalizar eu acho que nós temos que tomar muito cuidado com questão de ocupação de solo a empresa por exemplo que aconteceu essa catástrofe aí a Vale ela cometeu um erro muito grande do pessoal por baixo da barragem está trabalhando as empresas restaurantes escritórios por baixo da barragem a Jusante da barragem agora e o pessoal que morreu que estava ocupando área de preservação permanente área de risco na região por que o Poder Público Municipal deixou esse pessoal lá então eu acredito o seguinte que um dos maiores crimes que eu considero eu já fui secretário de meio ambiente em Paracatu por três mandatos o maior crime que eu é é credito ao Poder Público é a omissão e aí acontece sua desgraça pega o dinheiro da sociedade para consertar um erro cometido pelo Poder Público através da omissão é cúmplice e omissão então fica aqui essas considerações desculpa se eu passei do limite mas eu queria reforçar com o senhor deputado conversar com o governador vamos fortalecer o sistema porque senão meu amigo não adianta isso aí nós vamos fazer esses ajustes tudo na hora que bater na porta do sistema não tem gente para nada não tem estrutura para nada obrigado concedo a palavra a senhora Helena Flávia Lima boa tarde a todos eu montei rapidinho nessa manhã cortando a minha camiseta de três anos atrás de dois anos que foi 2016 que eu faço parte dos movimentos que ajudaram a construir o projeto Mar de Lama nunca mais vim aqui na Assembleia Legislativa na cerimônia entregando inclusive com crianças de uma escola onde eu trabalho que a gente trabalha pela sustentabilidade pela vida na terra no planeta e de cada um de nós eu gostaria principalmente de que o senhor deputado do novo que está estreando é você se puder por favor porque minha primeira fala vai falar vai ser sobre o modelo econômico e você está vindo desse partido que conduziu a sociedade de Minas Gerais a mudanças quem pôs vocês aqui é porque queria o novo e o nosso governador as primeiras medidas que ele está tomando é sentar com a Vale ter a coragem de falar para a sociedade de Minas Gerais que foi um incidente e que a Vale está atendendo tudo que ela tem que fazer então um recado por favor ao senhor governador e a sua gestão que vocês estão aqui para fazer mudanças vocês convenceram uma sociedade para o novo e o primeiro ato de vocês que vocês estão mergulhados no sistema velho e antigo é manter na SEMAD o germano que era do governo Pimentel que flexibilizou e será cobrado esperamos todos na cadeia com essa CPM que tem que vir com urgência flexibilizou e são todos como diz Freixo Wander com as mãos de sangue com a abertura de tudo que está acontecendo e que está prestes a acontecer então por favor façam jus aos votos as pessoas porque não existe desenvolvimento que não fale de vida que não fale de água não existe desenvolvimento que onde se diz sustentável sem tratar de humanismo e sem tratar do meio ambiente então o nosso modelo econômico é completamente arcaico e nós Minas Gerais agora a situação gente vai piorar ainda muito por quê? por que será que a Vale agora está retirando pessoas dos lugares porque agora não tem técnicos que estão querendo assinar os laudos porque é mentira que existe mineração sustentável é mentira que as barragens tem segurança imagina se as seguras que foi a de Mariana Fundão e agora de Brumadinho foram seguras imagina o resto então só para trazer um pouquinho do cenário de Minas Gerais hoje se você sobrevoar em Minas as nossas serras estão praticamente todas tomadas pela mineração e vários processos em andamento de preferência com muita agilidade para que não sobre nenhuma eu faço parte do movimento de preservação da Serra do Gandarela há dez anos que é aqui pertinho de Rio Acima e lá tem mais de mil nascentes de água pura que abastece a região metropolitana e Belo Horizonte e agora como o Paropeba não faz parte mais é a Serra do Gandarela a gente está falando de segurança hídrica para milhares de pessoas e para a vida sem contar a fauna flora a Serra do Gandarela está sendo pleiteada pela Vale há dez anos e insanamente em cima de mil barragens mil barragens mil minas mais ou menos de água pura classe 1 e classe especial e aqui como podem dizer a Assembleia Legislativa que ela está junto com o povo de Minas Gerais voltando a Serra sobrevoando todas estão tomadas de mineração Belo Horizonte aqui é a nossa região estão querendo minerar a Serra da Pedade Serra do Curral lá o parque da Serra do Rolamoça então eles estão insaciáveis tem que parar a mineração sim tem porque Minas já está tomada a nossa situação é dramática e gravíssima a única serra intacta do quadrilátero ferrífero se chama Serra do Gandarela e a gente lutando doidamente para tentar tirar Vale Vale você assassina você mata rio mata peixe mata gente o seu lugar não é sentado na mesa negociando porque aí já traz a outra questão que se chama síndrome da minero dependência eu aprendi outro dia teve um colega aqui que mencionou isso ele falou as mesmas coisas que eu queria falar então nosso estado que a gente já tem comprovado 70% de nossos políticos são bancados por lobby de mineradora como é que eles vão lutar por nós e olha que desenvolvimento não quer dizer minerar o PIB do estado de Minas Gerais 70% é serviços a indústria minerária 5, 6% somente mentira quando eles falam que Minas a vocação é minerar eu quase morro de tristeza quando escuto isso de autoridades Minas a vocação é águas gerais vários serviços nós somos turismo nós temos agricultura nós temos toda a forma inclusive escrita em livro formas de desenvolvimento sustentável e dizemos não a mineração a minha palavra é não definitivamente que se corte todos os processos que estão em andamento que a gente salve a Serra do Gandarela e outra coisa que 50 municípios vão sair vocês já imaginaram o desespero dessas pessoas e que se a Vale diz que está descomissionando ou descaracterizando quando é que elas vão voltar minha última fala denúncia eu soube que lá em Bento Rodrigues a Samarco já está utilizando o território e eu sou onde era o pessoal que até hoje não tem casa não tem moradia então isso é um absurdo eu sou educadora ambiental sou mãe eu conto histórias ecológicas para crianças e eu quero contar para eles agora que a nossa história está mudando porque nós sociedade civil estamos tomando a fala por quê? porque o momento é dramático nós estamos há muitos anos movimentos que eu faço parte mas agora um todo das instituições estão todo mundo gritando por quê? é nossa situação gravíssima sim se não for a barragem sobre nossas cabeças é a água ou o esgotamento da água ou então a água contaminada e doença e câncer para todos nós doutora Helena concursa por gentileza terminou? pela ordem senhor Sandoval de Souza da Unacom Congonhas está presente? boa tarde a todos e todas boa tarde senhores deputados deputadas autoridades presentes meu nome já foi anunciado Sandoval de Souza Pinto Filho sou diretor de meio ambiente e saúde da União de Associações Comunitárias de Congonhas eu serei bem breve também estou com fome igual a maioria daqui então vou fazer uma breve introdução sobre Congonhas também breve introdução aqui sobre o meu lugar Congonhas a famosa cidade dos profetas é um dos territórios mais espoliados mais explorados predatoriamente que eu conheço e olha que eu trabalhei em mineração por 30 anos sou aposentado em mineração trabalhei na Ferteco dona da Corrego do Feijão depois fui comprado pela Vale acabei cumprindo a minha missão lá na Vale então o assunto aqui não é falar de mim falar de Congonhas Congonhas opera Vale opera CSN opera Gerdau opera Ferros opera Ferro Mais para falar só as grandes e a cidade que era para ser conhecida como cidade dos profetas hoje é mais conhecida como cidade da poeira cidade dos riscos com barragens está todo mundo vendo aí na televisão todo dia barragem de Congonhas lá barragem de Casas de Pedra lençóis freáticos ameaçados rebaixamentos inclusive eu quero abrir um parêntese aqui na minha fala para dizer que quatro dos nossos ativistas hoje sofreram o deputado Guilherme um acidente na BR-040 que é quase tão assassina quanto as barragens ela mata a prestação todo dia a BR-040 está matando caminhões de minério essa coisa toda que todo mundo conhece quatro ativistas que vinham para essa reunião aqui de hoje Laércio Cristiano Gabriela e o está me faltando o nome do outro Arley sofreram um acidente na curva em uma das curvas mais perigosas que tem daqui em Congonhas que é o 866 a famosa curva da Celinha não morreram porque Deus pôs a mão graças a Deus só se feriram mas não morreram porque Deus segurou a onda então fica esse registro as quatro colegas aqui que me antecederam eu vou destacar a fala delas a Vera está aí ainda a Andrea deputada professora Raquel e a Kelly já falaram tudo que eu precisava de falar aqui sobre transparência publicidade e participação popular no processo legislativo a gente não precisa falar mais nada disso aqui nós estamos aqui simplesmente debatendo e discutindo algo que a gente não conhece na íntegra então para que a sociedade civil esteja habilitada a participar de discutir esse projeto entendo eu que será só a partir do momento em que ele estiver disponível no site da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais como o deputado João Magalhães falou que vai fazer então fica aí essa fala também agora só para só para concluir em 2018 a gente participava das discussões do substitutivo do famoso substitutivo apresentado pelo deputado João Vito Xavier foi derrotado que foi abandonado lá na época no final de 2018 e eu perguntei naquela época o que a gente estava esperando se era acontecer uma nova Mariana eu perguntei ainda não tinha acontecido Brumadinho obviamente que aconteceu agora esse ano então na época a gente a discussão estava tomando um rumo muito estranho é muito confuso existia um projeto existe né um projeto de lei de iniciativa popular que foi submetido e começou a ser desvirtuado a exemplo do que o Leia apresentou aí uma figura de um camaleão um projeto que foi mudando de cor mudando de tino e tudo e a gente não entendia aquilo que estava acontecendo então eu perguntei com essa discussão com o final da legislatura a gente está esperando acontecer o que? uma nova Mariana? então a pergunta agora já foi duplicada nós estamos esperando acontecer uma nova Mariana e uma nova Brumadinho? essa é a pergunta então com essa reflexão eu sou da cidade dos profetas mas eu não estou aqui vaticinando nenhum desastre a gente veio aqui para nenhum crime nenhum desastre a gente veio aqui totalmente imbuído de um espírito de prevenção tudo que se faz enquanto não morreu alguém tem que ser no sentido da prevenção não tem ninguém aqui torcendo para que aconteça novo fato dessa natureza nem vou chegar o ano que vem aqui eu não quero nunca chegar aqui e falar assim o ano passado eu falei disso eu estou muito triste de vir aqui falar que eu perguntei que se a gente estava esperando acontecer uma nova Mariana então a reflexão é o seguinte senhores deputados assistência em Mariana nós discutimos dezenas de mortes dezenas foram algumas dezenas viemos agora para Feijão tratar de centenas de mortes centenas de mortes em Feijão em Congonhas o potencial destrutivo da barragem Casa de Pedra é de milhares para começar para começar a franquia poderia dizer se eu puder usar essa palavra lá para começar a contar cadáveres se uma barragem daquela romper vai ser do milhar do milhar para ser otimista porque o próprio estudo de downbreak da empresa já vou encerrar deputado o próprio estudo de downbreak da empresa fala em 1500 e sempre são otimistas tem situações de Gessiaba Belo Vale Moeda Represa do Salto que está no Paropeba e a própria Brumadinho em risco se afetada novamente com o rompimento de barragem em Congonhas então para que a gente não tenha que contar milhares tudo que a gente puder fazer em termos de prevenção e de fazer um projeto adequado e de discutir o projeto com a sociedade de discutir o projeto as claras eu estarei aqui todas as vezes que eu puder estar voltaremos deputado eu gostaria que o senhor explicasse por favor sobre o rito eu fiquei com uma dúvida quando abriu e fechou a reunião se algo depois das falas aqui vai ser votado do projeto de lei das barragens por ora não assim que tiver pronto o relatório nós vamos nos reunir novamente vamos tribuir em avulso vamos divulgar no site da Assembleia a cópia do parecer e vamos aguardar para mais tarde ou para amanhã o processo de discussão do parecer perfeito muito obrigado obrigado senhor a gente vai ficar atento e espera de poder opinar aí de forma efetiva obrigado a todos concedo a palavra a senhora Celeste Aida Gontijo boa tarde para quem não me conhece ainda ou já ouviu a minha fala eu vou repetir eu sou turismóloga ambientalista há muitos anos sou da causa de defesa aos indígenas e estudiosa da água da água e da felicidade Aida Gontijo eu quero dizer algumas coisas impactantes aqui agora primeiro são 119 crianças que ficaram órfãs Brumadinho é o maior acidente de trabalho do mundo com pessoas que foram criminalmente assassinadas dentro do local de trabalho entende? é um acidente de trabalho no local de crime outro dado os indígenas que já estavam em Paraupeba há quase um ano foram primeiro a primeira coisa que fizeram logo após foi alguém ir lá e tirar a segurança deles enquanto indígenas naquele local que eles já ocupavam eles foram ameaçados a gente sabe quem é da área ambiental que o nosso risco como ativistas que eu tenho amigos procuradores e promotores que sempre falam isso comigo olha você sabe que você está correndo risco eu sei nós somos ativistas nós sabemos que o maior índice de crime aqui depois de serem as mulheres de feminicídio são os ativistas mas a gente tem isso aqui no sangue na veia eu não sei de onde que vem isso acho que é de herança mesmo e de responsabilidade que a gente não consegue se calar eu quero dizer para vocês que a FIENG em 2002 ela fez um projeto já mapeando todo o percurso no Brasil inteiro para as indústrias incluindo a Vale que tornasse destino turístico eu vou dizer para vocês que não conhecem do turismo como eu conheço sou formada em 1980 sou pós-graduada e sou uma pessoa estudiosa turismo não é indústria em 1981 alguém ainda que falava que turismo era indústria já estava equivocado para nós que somos da área em 2002 a FIENG fazia uma publicidade no estado de Minas Gerais com leque aberto para o Brasil inteiro pela Globo e todas as TVs que a FIENG abria para a indústria do turismo olha se vocês compreenderam o que eu estou dizendo vocês vão fazer exatamente esse mapa a FIENG é responsável por traçar esse mapeamento dessa indústria que é de turismo mas que não existe e que todas essas outras cidades que eram de turismo começaram a fazer também mineração eu sou contra mineração há muitos anos eu nasci no dia internacional da água tenho o nome do céu e fui registrada equivocadamente no dia da terra então eu falo que eu tenho um triângulo já que me ilumina desde que eu nasci eu sou turismóloga e sou terapeuta holística da paz que significa o seguinte holismo holo vem do todo o todo significa que a gente tem que aprender e abrir a consciência para enxergar tudo eu fui aluna do mestre que inventou a Unipaz que falava do holo já há muitos anos no Brasil que se chamava Pierre Vaio Pierre Vaio escreveu o corpo fala eu estou prestando atenção cada um de vocês aqui e teve um antigo que falava do meio ambiente no dia 26 de outubro que eu estava aqui naquele dia que foi botado equivocadamente rapidamente para depois virar um acordo e tal e que no dia 5 de novembro houve o crime nós estávamos aqui não é Sandoval cadê ele dia 26 de outubro de 2015 nós estávamos aqui nessa casa na audiência pública não é sargento e aí a gente estava dentro dessa dessa audiência e eu falei exatamente isso com o secretário o deputado que falava do meio ambiente eu falei olha você quando nos ouve você fala uma coisa e seu corpo diz outra é exatamente que eu estou prestando atenção aqui cada um de vocês está expressando fisicamente o que não é nada do que parece que vocês estão pensando sabe eu quero deixar claro que as notas taquigráficas nós temos o direito de resguardá-las para o resto da vida que vocês são sim responsáveis que de novo eu não estou vendo nada no seu discurso moço que é do novo sabe por quê porque eu estou muito preocupada com o Zema ele ficou numa pressa de querer o dinheiro ontem já liberaram 3 milhões vocês já sabem disso o tribunal o ministério público fez a Vale junto com os dois ministérios público federal e estadual que eu acompanho muito eu vivo dentro de todos e converso com todos liberou confiscou da Vale 1 milhão ontem o governador já pediu 3 milhões e vou dizer outra coisa para vocês eu moro no Barro Preto eu desde o primeiro dia aliás deu 2 horas da tarde hoje eu comecei a achar estranho porque não parava um barulho de helicóptero de coisa um inferno e eu falei está acontecendo alguma coisa 3 horas meu amigo de Brumadinho que estava comigo antes no Rio Doce no Crenac 2 anos antes de acontecer o crime lá do Rio Doce ele falou você não acredita ali agarrado de Brumadinho está acontecendo o que aconteceu lá quer dizer vai ser pior ele estava apavorado e a gente conversando eu tentando acalmar enquanto terapeuta para o menino dar conta de expressar o que estava acontecendo sabe e aí é aquele tanto de helicóptero eu quero dizer algumas coisas rápidas aqui e alguns dados para vocês concluir com gentileza sim já estou concluindo eu quero deixar dados por exemplo a minha indignação que eu falo em todos os lugares com o Ministério Público nas páginas e tudo primeiro israelenses em Minas Gerais enquanto o astronauta ia para Israel descobrir como é que tirava sal de água nós somos o país mais evoluído do mundo de tirar sal dessa anilização desde 1994 Ceará tem essa expertise então aqui a gente preste muita atenção nessas trocas bélicas que estão acontecendo que nos assusta muito um astronauta em Israel a Venezuela está sendo patrocinada pelo governo atual federal de o que eles estão chamando de ajuda humanitária e aonde que é do lado da Venezuela do lado de Roraima que tem a raposa do sol e que o nosso presidente atual disse que ia minerar que ia dar metralhadora ia acabar com indígena ia acabar com tudo e que ia acabar com Roraima então vamos prestar atenção nessas coisas gente e quanto ao adoecimento eu quero repetir para a pessoa que colocou aqui sobre Fukushima que eu disse isso no dia lá do Acordão na Universidade Federal que eu fui convidada pelo Skrenak no dia que era para assinar junto com o Ministério Público Federal e que o doutor Edmundo levantou da mesa ficou 15 minutos e falou que discordava de tudo ele levantou e inventaram a renova que não fizeram nada em Fukushima senhor presidente Fukushima já existe aqui as pessoas estão adoecidas e a responsabilidade de vocês é muito maior do que vocês estão imaginando eu estou entendendo a sua postura a sua forma de fazer mas eu acho que a moça tem razão vocês estão tão responsáveis quanto tudo que acontece aqui porque ninguém nunca mais esqueceu o dia que foi dia 26 de outubro aqui nessa casa o que aconteceu que dia 5 aconteceu o outro e que está todo mundo gente eu fiz o percurso de um ano depois até a regência eu já estou concluindo presidente vocês não sabem o que é que você chegar em regência que era um destino turístico de surf e conhecer uma idosa de 80 anos que tinha uma pousada a 40 e que ela falava comigo mas eu não acredito eu falei vão comigo vão comigo e aí sabe de que era a disputa gente? era por uma garrafa de água um ano após então vamos prestar bem atenção nós estamos falando de água sabe? e parar de minerar e vocês terem a responsabilidade que o teamento não é coisa legal e essa pressa do governador querer 13 milhões para quem? sabe? a despesa foi toda nossa trazendo israelenses levando bombeiro lá todo adoecido vão parar gente tem responsabilidade aqui ninguém é criança mais não nós estamos matando todo mundo está todo mundo quando ele vem boa tarde obrigado com a palavra o senhor Evandro Augusto Zeferino está presente tem vossa excelência a palavra eu gostaria de cumprimentar todos os deputados aqui em nome do presidente da casa da comissão gostaria aqui de iniciar minha fala falando para o deputado do pessoal eu estive lá com uma equipe de vocês como voluntário lá em Brumadinho desde o dia do rompimento pessoal dá uma desculpa de novo estive lá com a equipe de vocês lá deram uma força muito grande como voluntários deram um bom exemplo trabalharam direitinho desde o início do rompimento eu fiquei lá durante os 20 dias e vou dizer uma coisa para vocês que não passaram por lá televisão não tem cheiro não tem sentimento seria interessante que vocês que entraram agora com toda sinceridade pensassem na família de vocês ao tomar decisões como essa decisões como essa presidente que o senhor tomou suspendendo uma reunião iniciando outra sem dar o fim determinado o fim proposto eu gostaria que o senhor desse o fim uma explicação porque o senhor simplesmente suspendeu e iniciou uma outra que não tem nada a ver com o que estava sendo discutido com a reunião das 10 horas ô gente vocês não sabem o que que é vocês olharem para uma mãe grávida que não sabe o que vai fazer da vida porque perdeu o filho perdeu o marido eu sei porque eu cheguei lá no sábado de manhã junto com meu filho de 11 anos fiquei 20 20 dias ali 4 dias trabalhando 24 horas a empresa da Vale só apareceu lá depois que nós insistimos muito e vocês financiam isso vocês dão subsídio financeiro para eles porque se essa casa fizesse o papel dela eles não tinham tanto poder igual tem vocês deveriam ter vergonha com o que você é seus compromadinhos com o que você faz com Minas Gerais é ridículo ô gente eu estou aqui hoje como representante de comitê de bacia subcomitê de bacia do Rio da Zé ali eu moro em uma área chamada área de autossalvamento vou perguntar para qualquer um deputado aí você sabe o que significa área de autossalvamento qualquer um você sabe vocês fazem ideia do tempo que eu tenho para me salvar eu tenho lá menos de 15 segundos para me salvar vou dar uma outra informação para vocês que age de forma criminosa junto com a Vale quando a lama vier ela vai ela vai vir contrário ao meu acesso para me sair minha rota de fuga e para me sair eu moro no bairro chamado Galo Velho município de Raposos está sendo feito lá um plano de segredos de barragem ridículo sem informação nenhuma a minha sogra tem 86 anos meu filho eu coloco nas costas e minha esposa tem saúde como eu mesma ela consegue subir o morro porque eu moro no pé do morro minha sogra está morta como várias outras pessoas que estão acamadas vocês têm consciência disso gente em 96 eu fiz o discurso da comissão na audiência pública promovido por um promotor de justiça que foi afastado afastado pelo lobby das mineradoras nós sabemos disso e lá eu recramei exatamente de processo que a Anglo Gold já vinha fazendo inclusive para fazer novas barragens a menos de 100 metros das residências um rompimento lá hoje mais de mil pessoas morrem se a Câmara dos Deputados tivesse feito o papel dela eu acredito que nós não teríamos amargado situações tão tristes tão criminosas tão dolorosas como essa que nós amargamos agora eu fico pensando às vezes sabe o município de Raposo eu acho que quase ninguém conhece aqui porque o município de Raposo tem 16 17 mil habitantes em 2016 esse município alterou a lei orgânica proibindo a construção de barragem lá agora você imagina que uma uma Câmara de um município tão pequeno sem recurso nenhum financeiro consegue fazer algo como isso o que uma Câmara do Estado não conseguiria fazer gente a Câmara de Raposo está dando exemplo para o mundo está dando exemplo para o Brasil está dando exemplo para a Câmara do Estado que não conseguiu fazer o dever de casa até hoje vocês estão a cada dia contribuindo contribuindo para os crimes para os assassinatos que andam acontecendo eu gostaria muito com todo respeito que o presidente respondesse para a gente ele simplesmente suspendeu uma reunião que começou às 10 horas ao final da explicação não finalizou não finalizou abriu outra e nós não temos nenhum desfecho da reunião até agora que Deus abençoe a todos vocês meu muito obrigado obrigado último orador inscrito Luiz do Mosaico gente boa tarde eu sou jornalista fui editor do jornal Mosaico e sou editor do blog luizdomosaico.blogspot.com eu sou natural de Itabira que é o berço da Vale que foi criado em 1942 Getúlio Vargas era Itabira Iron e que de certa forma começou nessa coisa toda bom eu queria ser sucinto aqui não vou tomar muito tempo gostaria de deixar para a mesa duas algumas matérias que eu publiquei em 1997 no jornal Mosaico impresso durante o governo Itamar Franco a Vale precisava conseguir a LOC licença de operação corretiva e ela fraudou um processo lá eu fiz inclusive um estudo sobre a legislação ambiental na época fiz várias entrevistas fiz essa matéria em agosto de 1997 quando foi em fevereiro de 1998 a Vale cinco meses depois foi submetida a primeira audiência pública da história dela à cidade a consequência prática o Tonhão falou uma coisa que é interessante a questão da omissão do Estado é que quando se quer se consegue o Estado querendo consegue a consequência prática é que a Vale teve que investir só na área ambiental lá em Itabira fora o que ela pagava do roito minerário 50 milhões de reais isso só na área ambiental para o parque jardim e outras coisas então eu gostaria de deixar para a mesa essas matérias aqui publicadas relembrado que o que os franceses falam voar se é povoar querer é poder querendo se consegue defendo inclusive o seguinte que tem que haver o ser humano explora a natureza mas tem que haver uma racionalidade nisso porque o Brasil é exportador de commodities até a coisa lembrou aqui que não não fica nada em termos de a indústria minerária que ela não dá o retorno da indústria de serviço e destrói o Estado eu acho que a gente tem que ter racionalidade da exploração porque o ser humano sempre explorou a natureza para ter uma condição de vida melhor mas para a gente pensar nessa palavra racionalidade que não pode ser aquela coisa do meu bolso só vou deixar aqui para a mesa tem uma cópia aqui gostaria que que fosse passado já deixei com vários deputados e só lembrar uma coisa o seguinte Itabira tem algumas barragens são quase 500 milhões de metros cúbicos de rejeito estocados lá tem barragem lá em Itabira que se rompe a cidade e a parte baixa da cidade vai toda desaparece imediatamente vai para a nova era desce para o Rio Doce essa coisa toda ou seja a gente tem que ter um bom senso e vão as coisas e só para terminar lembrar que quando a Vale eu estudei num ginásio num prédio quando eu fiz o ginásio lá em Itabira que a gente falava ginásio fazer o ginásio num prédio que a Vale era estatal e as empresas tinham uma responsabilidade a Vale tinha uma responsabilidade social ao longo na extensão da ferrovia Vitória Minas o prédio que eu estudei que eu fiz o meu ginásio foi construído pela Vale como outras obras na cidade então a gente pensar também nessa questão não só das mineradoras mas da responsabilização social das empresas que eu acho que é fundamental em qualquer segmento em qualquer setor aqui no Brasil essa devolução para a sociedade do que é feito dessa exploração feita então era só isso que eu queria falar e vou deixar com a mesa aqui gostaria que fosse multiplicado eu não tenho uma outra aqui sobre uma matéria que eu publiquei na época também uma disputa entre mineiros e capixaba sobre o ICMS mineral que em Minas produz o minério eles se acreditavam aqui a pelotização que é feita ainda lá em Tubarão lá no Espírito Santo lá em Vitória quer dizer que é um imposto muito maior lá recebe o ICMS que era infimamente o imposto aqui vou deixar para a mesa e gostaria que isso multiplicado obrigado é só para esclarecimento antes de encerrar nós tínhamos uma audiência com uma reunião ordinária extraordinária deliberativa agendada para as 14 horas e 30 minutos por coincidência com o avançar da audiência pública nós tivemos que suspender a sessão às 14 e 30 e 40 35 e 40 nós suspendemos a audiência pública que estava em andamento abrimos a reunião extraordinária deliberativa suspendemos a mesma e reabrimos e reabrimos a audiência pública então agora vai encerrar a audiência pública está em aberta deliberativa se até às 18 horas e 40 minutos o relatório estiver pronto nós vamos reabrir a extraordinária deliberativa e vamos fazer a distribuição do avulso aí nós teremos aí até amanhã ou até depois de amanhã para discussão e votação do parecer está entendido nós vamos fazer comunicado nós vamos divulgar nos meios de comunicação da casa todo mundo vai ter conhecimento sim sim nós vamos levar isso ao conhecimento do presidente da Assembleia tá obrigado sim senhor como eu estou aqui presidindo a audiência pública eu já recebi a notícia que está todo mundo reunido lá com o presidente estão estudando lá um projeto tem várias pessoas reunidas técnicos da casa vamos aguardar eu não tenho notícia é é se eu explicar está em discussão o projeto que foi aprovado que foi oferecido pela comissão Mar de Lama com o substitutivo do João Vitor com as normativas recentes da ANM que foram publicadas há 10 dias atrás e foi publicada na última terça-feira tudo isso está sendo levado em consideração pode ter certeza que o projeto ele é bem mais duro o substitutivo que vai nascer desse desse arranjo que nós estamos fazendo e será muito mais duro do que o substitutivo que não foi aprovado no final do ano todo mundo vai ter tempo pode ficar tranquilo todo mundo vai ter tempo eu não eu sim quem dita as regras aqui é o presidente estamos aguardando tá não sou eu é o presidente da casa eu quero agradecer a presença de todos obrigado pela atenção como eu disse no início tinha tempo suficiente teria tempo suficiente para todo mundo para todo mundo na assembleia deputado agostinho patroos então nós temos tempo suficiente para todo mundo fazer suas explanações agradeço a paciência de todos a presença parlamentares encerramos os trabalhos e desejo a todos uma boa tarde e aí e aí e aí Obrigado.